Dani Baiana, a gente escreveu lá Pode chamar, Roussel? Pode. É porque tá em... Tu é doido, meu irmão. Tu é doido? É doido. Olá, bro. Salve, salve, galera. Estamos ao vivo nessa live de sexta-feira. É, pai. Estamos hoje com o Squad From Hell. Detonando, velho. Detonando aí. Salve, salve, Alexandre Oliveira. Salve, Eide Pacheco. Hi, bro. Saludos, saludos, saludos a todos. Estamos ao vivo. Essa noite de sexta-feira. Adriano Jeremias. Boa noite aí. Que azada. Viciada. É, pai. Squad From Hell. Iniciando essa live de sexta-feira. Jere Jere Jeremia. Talis WR. Salve, salve. Talmoso está em live. Beleza. Vamos, 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 vamos. Vamos que vamos. Quadri From Hell. BR Team. Vamos com toda a força aí. Toda a força. Boas batalhas. Wesley Corrêa. Salve, salve, mano. Tandro. Saludos, saludos, amigo. Você avisa, Slash. E aí. Vamos com o Squad From Hell. Com o Silento Assassino. Na conta do Zorito. Um segundo. Pelo Santo. Em sua conta. Tiano Henrique. Em sua conta do Iluminado. Hehehe, pai. E aí. Seres das Trevas. Boa noite a todos. Você quer falar pra eles dos santos? É. Luciel Alexandre. Em conta de Fire Tupapá. Daniel Orozco. Em sua conta de Jake. Galera, senta aí o like aí. Senta aí o like aí. A live aí. Pra ajudar aí a live. Beleza? Jake tá lista. Vamos embora. Squadri From Hell. BR Team. Senta o like no dedo do Fonseca. Senta o like aí, galera. Vamos que vamos. Vamos com tudo. Squadri From Hell. Hehehe. Daniel Orozco. Ainda falta entrar. Ainda. Jake. Conta de Jake. Galera, eu queria deixar registrado aqui. Nossas contas são... Não são full MK2, hein? Doze. Mostra aí, rapaz. Os caras aí. Olha. Por exemplo, o mesmo aqui. Essa conta aqui de Delos Santos mesmo. Mitapermista. São contas mistas. Mitapermista. MK2. Coisa, muita coisa MK1 ainda. É porque a galera diz assim. Não, porque esses caras são tudo MK2, doze. O módulo. É... Nível seis e... Muitas vezes não é isso que acontece. Então, o que acontece... Delos Santos mesmo. Acho que ele não tem nenhum módulo termonuclear. Apenas... Leste Tandy. Leste Tandy. Tudo nível cinco. Nível cinco, né? Pronto. Então daí vocês... Vocês vêem assim que... A gente... Tem nossas contas. Tem suado aí. Mas... Quer deixar registrado aqui, ó. Veio. Strider MK11. Então... Pode começar. Nossas continhas. Espera um momentinho. Nossas continhas, galera. Vou ativar uma hora aqui já. Nossas continhas são contas... Muitas. Agora alguns pilotos... Tu cuida, Vison. Vai ativar logo os bucados aí. Alguns pilotos aí... Tem... Tem umas contas mais upadas. Entendeu? Então... Então eu quero deixar registrado aqui na live. Agora a única conta, realmente... O ZMK2 é a conta do Fire Tupapá. Ela é... Tem uma coisa aqui. É... Tem uma ainda coisa aqui. Eu sei que... Então... O... Como meu irmão não ia falar pra ele dos tantos lá no chat, mano. Aí... Hahahaha... 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 Como é que é? Desculpeado, né? Eu só vi e já cita. Hahahaha... Salve, salve, galera! Então... Tô deixando registrado aí... Tô começando... Nossas contas... Peraí, Siné... Peraí... Eu ainda... Em relação ao que o Fonseca tá falando aí, vamos só complementar, galera. É... Isso é bom pra vocês verem que a gente não tem um hangar full, tá ligado? Isso. A nossa vantagem de ganhar de vários clãs que tem um hangar full é a sincronização, tá ligado? É... Faz muito tempo que nós jogamos... Nós jogamos junto. Então... O importante é você conhecer o seu parceiro de equipe, o que joga do lado seu. É... Você... Quanto mais tempo você joga junto, em grupo, mais forte você fica, entendeu? Verdade. Então, muitas vezes nós ganhamos de clãs fortes, é full MK2, por causa que nós temos... É... Não é sincronização... Qual que é a outra palavra que fala? É... 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 Jogabilidade, estratégia... É... A gente... Nós conhecemos nossos parceiros de equipe, entendeu? Então, a gente sabe tudinho a movimentação dele, então isso facilita bastante pra gente... É... 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 É igual o Bilal e ovo, todo mundo se conhece. Pronto. Eu vou começar, eu vou começar. Peraí, peraí, peraí. Onde está acabando, né? Tá... Começou, hein? Ixi, começou. É eles, tá? Beleza? Aquecei. Então, quero deixar registrado aí, então vamos embora. É, não é não. Quadro From Hell, boa noite aí, galera. Sejam todos bem-vindos na live. Deixa eu ficar com muita gracinha aí, eu vou sair do latão. Não pode chamar o... Não, ele nem fica com raio. Pô, ninguém pegou a base, meu irmão. Salve aí, Mendy em Brasil. Ah, Robots. Entrosamento aí é tudo, é isso mesmo, cara. Então... É, entrosamento, é isso mesmo, é essa palavra. Douglas aí, salve, salve, drogas. Aí. Me ajuda aqui na base dele. O estilo louco. Salve, salve. Manoel Ferreira aí. Salve, salve. Alexandre Oliveira. Adriano Jeremias. Mendy em Brasil. Wesley. Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos à live. Vamos que embora funcione. Vem. Tu viu o Damesc tirou aí depois de uma rama dabunda por que eight? Tá certo, era uma aranha que causou aquele dano Tá certo, tirou a metade da vida Não, a gente tava só olhando, tirou a metade da vida Que tinha acabado de nascer, que tinha acabado de achar assim Tem alguma coisa errada com esse Hellbunny Tu é doido Não, ele tá acostumado, ele tá acostumado Peraí que eu vou matar esse cara aqui Pronto, o cara se pipoca Nem esse negócio de dar dois tiros não É um pipoco e um pipoco Poxa, olha o doido pulando um atrás do outro aí Foi, agora mesmo acabei de ver o Iquisito pulando duas vezes Tu viu? É, era doido, uma tem um e tem outra É só Aqui Que merda Eu não sei se foi nada Só o Cristiano naquela explosão levou 500 HP Aí, mano, um salve pro porra Darly Elson Dá uma risada aí do Capiroto aí 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 E se Made in Brasil É o Boca de burro Boca de burro lá do Carlos Melendê Fonseca Saludo O outro tá acabando lá, ó A macaque A palavra do O outro tá acabando aí O outro tá acabando aí Também Esse dano aí foi só da explosão da aranha É É É É O cara tá falando aqui que tá na partida É É Qual é a stunita? Leiva, Leiva, Leiva Eu acho que... Falei 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 Te amo Eu mesmo Ele não rola em lugar nenhum Por enquanto não Por enquanto não Ele colocou pronto Não foi gol E agora eu tô indeciso Acho que ele colocou pronto Vamos embora Vamos com o Lagotes Só um pra cima, a gente já decide quem vai Eu vou pra baixo 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 Silente Vai certo pra você não cair lá pra baixo Quando eu morrer no meio Eu vou nascer na direita com o Jake Vocês se viram no meio Isso no caso Vê se tem gente lá com o Jake Isso no caso se ficar ruim pro Jake Corre lá Fonseca, vai Os Hellbunner vai pra baixo Vamos pra baixo de alguma coisa Me paralisou Me paralisou Olha o Ruciel antes de cair Olha o Ruciel Puta que pariu Puta, caiu fora Vamos, 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 vamos Vai, vai Tem que ter um Hellbunner em baixo Tem um Hellbunner em baixo Morri, morri Vem, vem Enquanto vocês morrem Vocês vem correndo agora Tá indo Três aranhas Três Vai Você vai nascer em cima, Delosão? Você nasce em cima, o Jake vai perder o sinal Vamos, vamos, vamos Vamos, silêncio Ô Jake Jake, habla de Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu vou logo lá pra baixo pra jogar azar Ó, 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 peraí, peraí Vai, silêncio Ah, fiquei preso, seu tempo Papai está com os dedos Jake, vamos pra base deles, Jake Ok, ok, ok Me ajuda aqui Me ajuda aqui Pula aqui embaixo Pode Eu tô indo aí, silêncio Tô indo aí É porque eu tô agarrado aqui com uma porra de um Hellbunner O que que tem ali, Diego? É um arco Eles estão cheios de aranha lá Ah, tô dizendo, não preste a botar aranha assim Não, não faz nada Espera aí, Jake Vamos sincronizar, Silêncio Vamos sincronizar Vem, Silêncio Eu tô contigo Eu vou pular aí, Jake Tô contigo Tô contigo, Silêncio Cristiano, Cristiano Pra direita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí, boa, boa, boa Ih, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Já saí, já saí Cadê Fonseca agora? Eu tô aqui, eu tô aqui Olha, olha, cadê tu Pra ajudar a cobertura Meu Deus, amor Peraí, 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 silêncio Peraí, peraí, peraí Peraí, Cristiano O cara vai entrar dentro do moço Tem escudo, tem escudo, Silêncio Não tem mais Eu tenho Vamo descendo, vamo descendo Vamo se organiza Pega aí, pega aí que eu tô com dois aqui na base deles Beleza Três Três, são três Três Neto, eu botei escudo Fica aqui nessa pedra Fica aqui nessa pedra Não deu, não deu Tá ligado que essa aranha vai querer esse escudo lá, né? Cadê? Tem quatro contra três aí, vou ficar com o Diego Então vamo, vamo, a gente vamo descendo aqui Jake, volta Jake, eu tô contigo Recorre, recorre Quebra essa cam... É aranha, né Jake? Eu sou o próximo, eu sou o próximo Vamos, vamo, vamo pra trás, vamos pra trás, Silêncio Vamo pra trás, Silêncio Vem, Silêncio Vem, Silêncio Vem, me deu escudo Como é que eu vou dar escudo se tu não anda pra trás? Vamo, 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 bota o próximo, Silêncio Vem, vem, vem Calma Jake Sim, sim, sim Aquela... Vira no cara ali pra ele usar o escudo logo Pronto, pronto, peraí, peraí Eu sou o próximo, eu sou o próximo O Alan, o Alan... Eu, eu, eu Vou ativar o escudo eu primeiro Tantos Vou ativar o escudo eu primeiro Eu vou contigo, bro E se queres podemos avançar em cima da aranha, esperamos Quem que é o próximo? Eu botei, eu botei Vamo Eu sou o próximo Aranha, aranha na esquerda, Silêncio Aranha na esquerda, Silêncio Segundo, segundo paralisado O próximo, quem é o próximo? É Silêncio Vai Silêncio Vai Silêncio Eu to morrendo Silêncio Tava falando com minha mãe aqui, foi mal Não, não, o Rocial ativou o lance Não, não, eu to fora, to fora do reino Vai Silêncio, vai Silêncio Vai Silêncio Ó, botei, botei Aqui, botei Desce comigo, senão eu vou morrer aqui Não avança muito não, volta, Fonsi Tiraram o escudo pra mim, ó Não era pra avançar não, era só pra... Vai Silêncio, vai Silêncio Vai Silêncio Peraí Silêncio, eu tenho escudo Silêncio Ai, eu to paralisado Ai, eu vou jogar o Rocial pra baixo Ô Rocial, entra no revezamento com eles Ele já foi jogado pra fora Eu to de outra área, to de outra área Para Silêncio, aqui na pedra Silêncio, aqui na esquerda Ah, eu vou perder meu? Ares, culpa de vocês Tô com certeza Vamo, 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 vamo Eu tenho escudo Tem que pegar o meio Vai, vai, só vê isso você Ativa Pô, tô paralisado, tô paralisado Ativei, ativei Ativei Não acelera não Isso, Jake Atira aqui, pega no outro, Jake Só vê Silêncio Vem, vai Silêncio Tem que pegar o meio logo Acabou Silêncio Quem é agora? Quem é? Quem é? É tu Vamo descendo, vamo descendo Vamo descendo Quem é o outro que vai Eu sou, eu sou, ativei Você, você Tá aí, deu bem que eu tô morrendo hein? Que bom Anda pra trás Ele tá me amassando, ó Meu Vai, tu tem Silêncio Tem um cara em cima, tem um cara em cima Pronto, pronto, pronto Ah, tem um cara lá no meio lá, velho Ativa aí que eu vou morrer Ativei, ativei Peraí, peraí Vem Silêncio, pra cá, peraí, peraí Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu vou ativar, vou ativar Ativei, ativei Tô tentando, tô tentando, gente Tira o cara de cima que nós pegamos o sinal Só a gente fica aqui segurando Ah, morri Acontece que eu não sabe usar isso Eu não tô, os danos, eu tô matando Que, 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 que Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá Perdi meu coisa, mata ele Vai de aranha Não dá, não dá, morri também que eu tava na rapinha Tá, eu vou de aranha Eu vou de aranha também Ô, Delos Santos e Peek, vocês tem que avançar à direita Tá dois contra um aí na direita É, tem que avançar à direita, galera Eles estão com menos um, é? Não Vocês querem que eu vou de aranha? Eu preciso de um Ares pra mim de aranha Vamo, vamo, vamo andar, vamo andar Que senão a gente vai ganhar essa partida não Eu vou, eu vou amorei, Diego Cuidado, Diego, cuidado Tênis ou Torres, peraí Sim, sim, tem, tem Vamo, vamo, vamo Ó, tô aqui no meio, vamo, galera Vamo, vamo, vamo Peguei, peguei, peguei Pronto, Ruciel, fica aí Ruciel Fica aí Ruciel, fica aí Ruciel Vamo, avança, vamo Eu ativo, eu ativo, Jake Eu corri aqui embaixo Eu tô de out 1, vocês querem que eu laça onde? Eu, 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 eu Vai, vai pra baixo Jake, vamo Não, retroceda um pouco Regressa, regressa, regressa Eu sei que tava aqui a gente pegar um quarto de sinal, véi Eu tô no último robô, tá? Vamo, tamo pegando um quarto de sinal já É, quem é? Jake, hein? É eu, Jake Boa, boa, Jake Pronto, pronto Quem morrer nasce lá e vamo segurar Tá vindo o que? Só cuida o meio, tá? Só cuida o meio Tem que usar baixo Não, tá vindo não Só segura aí Vamo segurar a partida, que tamo bem com 4 sinal Só falta 3 minutos de partida 3 minutos Boa, boa Jake Eu, Jake Eu, 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 eu Ohhhh Regressa, regressa, regressa Regressa, regressa Buena, 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 são todos Eu ainda tenho uma aranha, Jake Aham Agora eu tenho um Ares ainda Vem, vem, vem Vamos, só tem 2 Avança Eu, eu, eu primeiro Ok, ok Jake, ok Eu acho que Metal está de aranha É um Aujun, é um Aujun, é um Aujun Uhum Boa, boa, gurizada Boa, boa, gurizada Boa demais Boa demais Bom trabalho, bom trabalho galera Uhum No trabalho Pra yapar Ai varios Ai meus meus lunes Descida Não pode Descer lá para baixo sim Fonseca E eu? Foi bom Foi bom Foi, foi, foi Devagar universitária Foi bom Faz mas que eu Pulei de mercure lá e peguei Auei... Cristian Fonseca, mande-se Um Kiss Um Beij Kiss Elias Ciborgue, salve, salve, Bru! Do clã BRT, Charles, Justiça e Brasil. Provou, Vultuber, Marcelo, Gil e Carretilha. Salve, salve, galera aí, gente boa. É isso aí, galera, deixa o like na live aí. Deixa o like aí, galera, na live aí, pra fortalecer aí a aliança aí. Lisandro, bem jogado. Vamos, vamos, gente. É, Oliveira, saludo, saludo, saludo os amigos. Alexandre Oliveira, saludo, saludo os amigos. Esquadro From Hell aí, detonando. Quem está falando em espanhol é Jake. Ah, o cara já entrou lá. Jake, Jake está falando em espanhol, velho. Sebastião, Sebastião, hi, 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 bro. Thank you, thank you. É Jake. É Jake. Mano Ferreira. Ai, mano, a Rihanna já. Que clã é esse, pô, do Jake? Loucos por jogos, você, cara, algum dia vou estar em seu clã, como um dos mais fortes. Sim, bro. Sim, bro. Fica muito forte aí. Azizuzel, hi, bro. Ele colocou ok. Azizuzel. Ozel. Go, go, go. Ah, não, ele colocou pronto. Eliasborg. Go, pro, go, 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 go. Não desce lá pra baixo de novo, não. Vai lá à direita, Diego. Bora, bora. Sim, sim. É... Ozel, cuida pra você não perder teu áudio no Rio. Quando eu morrer, bro, ajuda-te. Ok. Vai, Silente, vai. Mas tem que pegar o sinal primeiro, Silente. Pra gente proteger. Primeiro, você tem que pegar o sinal primeiro. Não tem como não usar o zoom aí, Bruno. Desce lá pra baixo, você vai explodir os cara. Vou explodir aqui, ó. Rolou uma aranha aí, ó. Rolou uma aranha, galera. Cida e ajuda. Vai, vai, vai. Não deixa virar o sinal, não. vai 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 pra lá vai pra lá se suicida russiel vai russiel do palinho geral lá não se eu vai russiel deixa virar não e aí nós aqui na direita fica esse né fica aí e aí dos áudios da direita o que eu tô pessoal quando vocês morrem vocês avançam já direto vai para a direita lá silente vai para a direita não eu já vou para lá para a esquerda tem dois áudios com o jake lá porra precisa de ajuda aí viu aquele final lá é foda espera dia que eu tô chegando você só vem um pouquinho aí eu tô segurando tô segurando boa fonseca tô matando áudio lá e eu tô aqui de água vai 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 só mata o cara em baixo lá um cara embaixo só tem ele eu vou ficar com o jake eu vou morrer aqui eu vou morrer não atira no escudo dele não então então é que a esquerda a esquerda a esquerda jeito não bota outra aranha não né matei em baixo matei matou matou boa 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 vou perder meu ares vai silente vai silente eu vou morrer cadê onde eu matei o cara que tá ali tá atrás peguei peguei nessa aqui não pegou não eu vou morrer eu tô indo tô indo eu tô no sinal relaxa eu vou nascer de água e não vou de merda e mata 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 cara quem foi esse em quem tá de boa aí gente vamos tamo de boa tamo de boa tamo de boa tamo de boa tem que ficar lá atrás eu sei sei mas eu vim porque você tava querendo que eu vince né eu vou eu vou eu vou eu pulo de metros é beleza eu vou ficar aqui com tem que ajudar o dia a não já tem eu acho que vem a aranha eles funcionários a área tá vindo três aí embaixo na área tá vendo aí atrás eu tô aqui atrás tá aqui atrás cara ligou o escudo aí ó ó ó eu liguei pô calma russiel que eu liguei o escudo do céu aqui tá dando é que aqui tá no lega eu não vi não ligar o metal metal moço tá descendo pra aí pra vocês viu o last stand deles foi quase já ativado o last stand dele foi ativado e entra no escudo dele entra no escudo dele vou pegar eu vou pular vou pegar ele pula para matar a metal mouse ou não 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 pula perdão eu vou pular esses ars tudo ir pra fora boa boa porque aí fica aí fica aí é só uau eu tô atrás retour vince russiel eu tô de aranha vissar deixa eu Saco dito fora Se eles vim de ares aqui eu fico Me mata tudo Ativei o last stand deles Eu vou nascer contigo Pera ai Não vai, não vai Aranha tesoura da desgar Ó ta vindo gente ai Se eles vim eu fico Eles não vão conseguir passar pela ponte Porque eu consigo pegar eles daqui Se eles passarem pela ponte Sim 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 tem gostei Ele ta indo pra ai, pra ai pra baixo Sou medudo Eu tenho Eu tenho Vai pra trás Vou ajudar ali Boa boa Ruciel Volta J Volta J Volta J Pera ai Siné tu vai me sacudir tabacudo Puxa Puxa Vai me sacudir tabacudo Puxa Esse que é mesmo Aqui que me dá stand e puta madre Boa 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 Ah tem leal joão ali Eu meto almoço e martelo Tem os cu Tem os cu Tem os cu Não precisa ficar ai Deixa eu ficar ai eu vou te jogar Puxa 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 Vai tomar no cu Vou sair dessa porra Vai se fuder Olha o bicho jogou ruciel Puxa Puxa Você ta muito estressado Puxa Para vei Brincadeira na partida dessa Puxa É verdade vei Vamos parar de brincadeira Jogar sério ai cara Puxa Puxa Sério Puxa Vamos voltar Bora janela Bora 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 e agora Ele me paralisou Tem um palco vindo ai com vocês Vai Janna 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 Ei Janna Ele vai pra nossa base Aldi um pra nossa base Aldi um pra nossa base Aldi um pra base Não ta não Eu morri mas eu pego ele Pega ele Vai silencio Vai silencio Atira porra Volta Janna Volta Janna Se tem baliza Vai ver Ok Pegou o Jum ai Cristiano Já saí de Ares Vem vem vamos ajudar Preciso de ajuda aqui Silencio Dá um escudo ai Trai ele dá um escudo Ah Você ta no ultimo robô Vai por sinal conseguir Não tem mais um Tem mais um Vamos por la baliza Santos Morri 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 Eu morri Eu morri Só tem um robô Ai eu descia Tem que pegar a direita ai galera JT JT Está em cima JT Eu vou pra base deles viu Eu vou tentar pegar a base deles Eu vou tentar pegar a base deles Tá ligado que o Rusiel saiu da partida né Puta merda hein bicho Por que? Por que uma brincadeira do carai Dessa eu to com o robô fangap e o cara me joga na água Eu vou ficar que nem uma carinha Ué Rusiel é por causa disso que você sai da partida? Tá bom tá bom Tá bom É esses homergia Tá bom tá bom Bora aumentar não Meu Deus Bora aumentar o HP O cara vai e me joga na água Ah mas ai você não ta pensando no companheiro de equipe né velho Tá bom Ninguém ta pensando em mim Não 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 mas Cara a incisão não é um fim Tá bom Meu Deus Sou fã aleatória eu não dizia nada mas quando fã é fã Vamos Santos Descima de laranha Pessoal eles vão pegar o quarto sinal aqui ó Vão não Vão não Foda merda Espera ai gente Espera ai gente A gente ta marcando metal musica Se volta direita Vão pegar o quarto sinal Fica no sinal Fica no sinal Ah to paralisado eu to paralisado Que? Olha lá ó Ah é fã O cara sai da partida É pra f*** isso ai velho Vai tomar no c** mano Meu Deus Tá 1 a 1 Esses hongas 3 Não Não tem ganho de tempo Não tem ganho de tempo Não tem ganho de tempo Vai acabar mas roubou Meu Deus Meu Deus Tão com menos um Tem que pensar também O net fica com brincadeira Deixou a gente mais forte Dá um acelê-los Vão sair usar ou vão por lava gacete Vão vai pra lava dele Jay Vai 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 Você Tô fora da partida vai jake vai 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 ninguém vai ajudar aqui perdeu os robôs eu vou continuar assim eu vou sair peraí 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 vai lá vamos 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 vocês aumentam bem vai sim mas isso não é brincadeira não tá sacudindo vou tentar segurar aqui a nossa base aqui beleza tô ligado só ainda tem robô todos tem uma aranha então vai dar para ganhar o jake vai pegar o outro sinal dois ars e quatro né ganhar como ou ele pode nascer de aranha lá vai jake pega lá e o tempo vai ser para nós se destrói logo ponto que acaba o tempo e o outro sinal jake o banho jake banho 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 ixa ele ainda ficou branco vai dar não não mas tá pegando o sinal agora se tivesse ficado azul dá para ter ganho e é vamos perder e aí e foi foda demais isso aí velho é que é tempo a barradagem tá menor ma no cobre está na água também estamos a gente vai ganhar ainda nesse ganhou ganhou perdeu 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 Então por que salem com isso, são uns estúpidos e já estou parando Silente, silente, tô brincando Vamos, vamos, vamos galera, vamos se recuperar, aí tava com menos um Vocês estão preocupados porra? Pode fazer esse live não, faz, pelo amor de Deus Verdade, se for ficar com criança, vocês nem vêm jogar, na fé mesmo Labestre Del Congo, saludo, saludo, saludo Falha com os dois, é Praia o Romero Só pra mim, pois não tem nada a ver não, é feito Vamos, vamos, cadê o Ruciel? Agora estou no jogo, não pode chamar Vamos, vamos se organizar, galera Como os pendejos por que fazem isso? Esse puto Silente sempre faz isso Sou pequeno Os garotos estão achando o lado, hein, que ganhou Achando que ganhou, porra do carrozinho Meu Deus Olha os caras lá, os caras comentando na live dele Claro, véi, olha o que vocês fazem, véi Tomado o cu Tá bom, meu Deus do céu, vamos continuar falando isso Lá no fim do início da outra vez Não precisa dar desculpa não, Fonseca Deixa Não, botei o DR em menos um, pô Go Go, go, go É bom que a gente tá achando que tá bom Pô, aí a gente dá outra ação Aí, ó Vamos fazer a abertura Na direita Da direita Ó, aqui nas corpos pesados Pega a base Pega a base É o dia em que o Santos vai ficar na direita É o dia em que o Santos Eu vou pegar o sinal do nosso de direita aqui, ó Da direita De cima, sinal de cima aqui Vai ficar aí, tu aí, Santos Eu vou nascer de área, então Pega, segura aí, segura aí o sinal aí Agora eu vou pra... Eu vou pra esquerda Tô chegando aí É o Santos e o Jake na direita, beleza? Cuidado na direita lá, ó Não, tem uma aranha aqui comigo Nasce na direita, Santos e o Jake Demora, eu vou pegar a aranha pra essa merda aí Chico, eu não sei não Eu nasci de aranha, bicho Que merda Vixe Vai, vai das... Ai, eu perdi a... Ih, fica aqui na direita Fica na direita Fica na direita que vai vir Vou ficar na esquerda Fica na direita mesmo Jace Nasce na direita, Jake, comigo Senhores Oh, aranhazinha Até sair, fica uma égua A aranha vai morrer, Delos Santos Só pegar Jake, no, bro No, vov No, vov No, vov No, vov Fechou, fechou outro sinal Quarto sinal fechado Boa, Jake Bora, nasce lá, nasce lá Travei o Metal Mose Não vai conseguir pegar nada Vou matar ele agora Ah, aranha dos infernos Vamos a sincronizar com o Fire Silente Vamos, Fire Vamos por a base deles Oi, Debs Vamos, gente Quem é o próximo? Desce, desce Eu, 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 eu Desce pra cá Bora pra ali invadir a base deles Vem cá Vem, Rus... Vem Segura, vov Ativa, ativa Ativa, 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 Rusiel Ativa, Rusiel Ativa, Rusiel Ativa, Rusiel Vamos, avança, avança, Jake Tem o próximo Tem o próximo Eu, eu, eu Ativa Avança tu, avança o... Desculpa Quem que tá aqui com a esquerda comigo, hein? É só se juntar, porque não bate ninguém, não Pode ser que tu tá em cima sozinho, Fonte Tô sozinho aqui, né? Segundo Ok, ok, ok Calma aí que eu vou matar o... Ativa, 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 ativa Recua, 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 Recua Calma que eu vou matar o Bronazor, porra Aqui ó, o Kill Boat, Kill Boat, Kill Boat, Jake Kill Boat Só espera que eles vão nascer de aranha Eita porra Tem que ficar colado Tem que ficar colado Tem que ficar colado Sai, Ponte Sai daí Vai, vai Cadê tu? Taz a onda Eita porra Meu bicho tá... Ativa, ativa, ativa Tô chegando aí, Delos Santos Vendo Santos, segura a onda aí Tem duas aranhas Sai na aranha Sai na aranha Aranha no meio Paralisei Aranha aqui atrás Mirando aranha Mirando aranha Vai, vai, vai Volta, vai pegar o sinal Aranha Volta Volta rápido Vai, Cristiano, Rússia 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 Aqui, uma Rússia Aqui, uma Rússia Aqui, uma Rússia É o Lúne É o Lúne Tô chegando aí, tô chegando aí Quer ajuda aí? Ahhhh Pera aí, eu ligo aqui Bora, eu sou o próximo Vai, 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 vai Outra aranha Outra aranha ali no meio Em cima Eles vão pegar a base da nossa direita Cuidado Vão não, vão não Quem é o próximo? Próximo, próximo Próximo é Silente Eu não tô nem aí Cadê o próximo? Ah não Eu tenho, eu tenho dois segundos Aranha na esquerda Aranha na esquerda Atrás, Rússia Atrás, atrás, atrás Vixe, o Aldinho vai pegar o sinal Aldinho, um sinal Aldinho, um sinal Aldinho, um sinal Não, não, não Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Ahhhh Quem é, Gedeu? Espararam Espararam Peraí, calma Rússia, atrás, Rússia Peraí, peraí Eu tô sem... Não, já morreu Já morreu Morreu, morreu Vamos pegar o meio Vamos pegar o meio Tem que dar apoio Tem que dar apoio Tem que dar apoio O Santos tava comigo na direita Cadê o outro? Tem que dar apoio à direita, viu? Tem que dar apoio à direita Eu vim pegar essa aranha que tava pulando na base aqui, né véi? Você não passa, Fosseca Deixa que eu ativa Você não toma voção na esquerda não, hein? Nenhum Peraí, vou pegar a esquerda Vou pegar a esquerda Vou pra esquerda Ativa, Fosseca Vou ativar Ativei Outra aranha aqui, ó Tem... Tu tem escudo, Rússiael? Boa, Rússiael Boa, Rússiael Isso aí Calma, calma Que ele tá matando essa aranha Aranha vai morrer Eu tô no segundo robô ainda, véi Eu também Eu vou pegar o meio Vou pegar o meio Pegar no meio Ei, Jake Mira lá aranha Jake Não, Jake Não sai do sinal, Jake Vamos, vamos, vamos aqui, Rússiael Bora, Rússiael Por trás deles Bora, Rússiael Por trás deles Calma, calma Nós já pegamos o sinal Vou ativar, Fosseca Deixa eu ativar Vai, vai, vai Peraí, peraí Deixa eu ativar Que eu vou matar aquele aranha ali, ó Caranha Ativei, ativei Eu peguei o sinal deles da direita pra esquerda aqui, ó Cadê tu, cadê tu? Eu tô no segundo robô ainda, relaxa que eu tô no segundo Peraí, peraí Paralisei lá, vai, vai Olha lá, olha lá, olha Peraí Cozinha, cozinha Vou ativar Ativa, ativa Peraí, peraí Não vai pra direita não Eu tô ainda enrolando aqui a cintura do... Relaxa, cara Eu tenho Tá ganha Tô no segundo robô Tem mais quatro robô ainda Eu tenho aqui, eu tenho aqui As costas As costas Ai, sai daqui, silencio Nossa Perdão Tamo bem, tamo bem galera, tamo bem Paralize-lo, paralize-lo, paralize-lo O Metal Moja tá com o elástico também, que o robô dele tem vazio Beleza Ah, paralisei a aranha, gente Paralisei lá Sim, 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 sim Estou avisando Cadê, Fonseca? Cadê tu? Tô, tô aqui Onde é que tá o... Cristiano, tá aí Um segundo, um segundo Boa, Rociel Boa, Rociel, deixa o branco Calma, vou assar Rociel, vem Peraí, tô... Ah, vou morrer Tudo Calma, toma a música Não sei Nós perdemos a rodada passada, pessoal Porque o Rociel caiu Só por causa disso Caiu não E eu derrubei Não, certo Abandona Como é que a pessoa cai fazendo 1.3 milhão Não, só contar os kills, né, Duny Vai na batalha, amigos Coutos Boa, Rociel Boa, Rociel Boa, Rociel Não sei, cara, Chiquinho Quem é os mexicanos? Mexicano é E aí que hablas espanhol É certo E aí que hablas espanhol Nessa esquadra Porro pequeno Coréia tá ao vivo Não, Coréia tá ao vivo Senhores Boa noite Saludos Saludos amigo, farei game Alguém vai fazer Maurício Alves Se eu na esquerda e na direita Pega o sinal da base Eu vou para o meio Eu vou pegar os caras no meio Cadê o Fonseca no meio Tá lá Chegou o cara aqui Enquanto você estiver morrendo Você me avisa Então pode vir Pode vir Morre, morre, morre Morre, pode ir Preciso de alguém aqui no meio Ajuda no meio Tô indo de aranha Tô indo de aranha Tô indo de aranha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rucel Vai, Rucel Vai, Rucel Sim, sim, sim Eu vou aí contigo Eu sou de De Mercury, vamos para a base dele Fiel Caralho, como é que eu tô aqui em cima O cara fez tudo mal É, o Tupo saiu do sinal Eu tô em cima do sinal, Fonseca Como é que eu saí do sinal? Saiu, o Tupo saiu do sinal Tem que sair um áudio aí para matar essas areias Ah, você tá reconectando Eu tô reconectando Você não está ali para mim Atrás, Rucel De rolete está de dar a aranha De rolete está de dar a aranha Atrás, Rucel Boa, boa, boa Vamos, vamos, Rucel Eu tô aqui contigo Tô contigo aqui A aranha aqui, ó Ai, que merda Você reconectou para mim Silêncio, eu tô com você da esquerda Morreu, morreu, morreu Eu vou atrás Tô aqui Ô, garcete Por que que eu nasci aqui nessa merda, velho? Tô mais com você não, Silêncio Dá para pegar o meio, cadê o toalho? Vamo, vamo, vamo O toalho para pegar o meio Vai com o Jake, vai com o Jake, ô Vai, Fonseca, eu vou ativar Vai, ativa Jake tá vindo Ativa Estrui essa traste, que nem porra Vai Boa, gurizada Olha a nossa direita Vamos recuar, vamos recuar Porque senão ele vai perder a... Ele vai perder a... Ele vai perder a direita Tá bom Ativa Isso, Cristiano Boa, Cristiano Boa, 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 boa Não, 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 não O cara vai avançar aqui em nossa esquerda Eu vou para a base Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá, base dele Jake Ah, é Ok, ok, ok Não vai dar, não vai dar Jake Não vai dar Jake Eu acho que não Tenho, tenho, tenho Olha, eles estão pegando o meio Vai pegar não, vai pegar não Morreu, morreu Já não tenho lá Excelente, você quer avançar na esquerda? Não, eu já perdi dois robôs Tá, então beleza Super Super Ai Não tem Lestandie somendudo ativado, lestandie somendudo ativado Eles vão pegar o meio Vão pegar o meio Jerem que nasce com daranha no meio Alguém... Alguém, alguém, alguém... Sim, Jake, vai Jake Boa, 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 boa ele já bagunçaram os revezamentos deles, relaxa boa jake boa jake boa jake boa, ótimo jake eita, morreu, morreu pegando a base nasceu no santo ai caralho caramba bicho puta merda bicho vai vai vai, eu vou te ajudar ai vice russiel boa papai to aqui, to atras de tu to atras de tu, calma vai vai vamos voltar pega ele, pega ele, eu vou morrer vem 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 ah o bro da zoque na esquerda, fonseca e paris fonseca e paris eu preciso de um apoio com o jake na aqui tem 3 contra 9 fonseca vai pra direita vem uma aranha fonseca ta indo pra direita to chegando ai to chegando ai to chegando silen queres que nasça com o aldeon para destruir o meu espectro? não, não, não sim jake, sim 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 vai 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 jake, jake vai no outro eu to porra eu tenho muito vovoo ainda ainda bem porque eu já o aldeon ali já ta paralisado silen, já usou o last stunt só matar vai mata essa aranha, mata essa aranha, ela vai me tirar do jogo porra aranha aqui atrás jake, atrás o jake caralho bicho sai fonseca pera ai que o negocio ta atirando sozinho aqui eu vou pegar, eu vou pegar o meio já to na vi aranha aqui silen, aranha pra travar, calma tu ta enganchando sozinho dá escudo fonseca eu vou ajudar o meio silen, vai 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 eu vou ajudar o meio silen, vai 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 pôr escambau de pica, pôr escambau de pica pôr escambau de pica pôr escambau de pica hein isso é o que metal music? dois ares, tem dois ares metal music tá de aranha não, metal music tá de aranha vixi, vou perder esse ares aqui vamos pegar o meio a nossa barra ta meio nova a nossa barra ta meio nova a gente precisa se organizar eles ta nos ultimos robôs só precisa de uma ajuda aqui na vai 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 pro meio que eu já to na vi metal music tá vindo aqui deixa que eu vou eu vou nascer de aranha ai pula vem aqui russer tu não deu restauro lá em cima não foi quando tu caiu vem 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 eu já to fora matei ta fora já? o que que tu ouviu falando? puta eu falei que eu to fora puta madre, ta reconectando para mim não eu tenho mais um robô ainda silente, pega a esquerda lá silente vai vai que tem um ares lá pega lá oh meu Deus o nome todo já foi o fonseca tem robô e o russerl também quem que tem aranha? quem que tem aranha? mata a aranha do aranha olha o coisa pula de aranha vai 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 sai de pula de aranha boa isso fonseca sai sai de perto dela sai de perto dela deixa ela pensar que vai pegar lá deixa ela pensar que vai pegar lá boa 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 cambada e ai? na minha direita né eu só to ouvindo os cara gritando Jesus cristo tem um aranha que vai pular no meio e o boot você ta no ultimo fonseca? não ainda tem um aranha ainda boca de burro eu perdi meus robôs tudo indo na direita ele tivesse segurando a porra deixa eu fazer mais daninho é agora fazer daninho né sapato pra ajudar ali nós dois papai ta aqui 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 eu to ouvindo ele suspirar a fundo hein o outro grudso não mas o outro é um não tem uma ausente que é um que eu to eu to capai jacob não Ah, tem 15 minutos ainda, tem 15 minutos. Salve, bro. Senhoras e senhores! Graças, grande amigo! Obrigado por contribuir aí pelo nosso trabalho. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! É isso aí, pai. E esse borgue aí. É, o Jake saiu? O Jake foi reiniciado. A lei na esquerda tem que fazer aquilo que eu tava fazendo. Puxar pra fazer o esprender robô. Olha aí, Fonseca. Igual eles fizeram contra a... Alguém fazer a boca com o Fonseca? Jessé Santos! Salve, salve, bro! Obrigado aí, obrigado aí. Bem-vindo aí à live. Quadrifron, Hel, BRT aí. Tamo com força máxima. Obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos à live. Vai de sexta-feira. Sexta-feira aí, pô. Cara, esse ar existe hoje. Esse parque é muito bom. É o melhor que tem. Eu vou fazer outro, cara. Ei, bicho, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, velho. Cara, tem primeira mão ao vivo. Amanhã eu tô de fome. Fihuuu. Da porra. Pupu Ribeira, hi, hi, bro. Cisandro, boa, boa. Metal Mose, pequeno. Caralho, isso é um esquema difícil pra ficar com o Aljum matando com força, Cristina. Tavedi, Tavedi, Iqbal. Acabra fazendo. Ai, from London, Inglaterra. Ai, thank you, bro. Thank you. Liste, Jiki. David. Sim, 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 estou iniciando. R. R. Azi. Oze. Ozeu. R. Monster Power. Frank, Niti, Volvo. Rola, rola, bro. Rola, sei. Quem vindo. Era pra ser 4x0, meu irmão. É, sim. Fihuuu. Ai, bai, eu joguei o Ruzelão. Graças, amigo. Graças, Frank. Graças, Frank. Vem, vou ver se eu consigo mudar essa porra do meu Niti aqui, que tá foda. Amigo. Tomara que não. Like, like, em live, amigo. Vamos subir like. Graças a todos. Fonseca, eu vou ficar com 3 meses. O que, Fonseca? Tô. O Nick. Só o Nick dele, Fonseca. Pode dizer, não, pô. Boa, boa, sacada da chocante. Não, Jiki, não. Não, Jiki, não. Ele me to ali no Kenyo, ativou o latinamento dos ares tudinho, quando os ares estavam fazendo revezamento. Tire, não, Jiki. Não, Jiki. DC18, Fonseca pequeno. Eu sou muito pequeno. Obrigado, obrigado, Javis. Javis. Fiery, Fiery, olha o game aí. Fiery, Game, Bear, Hilton. Fiery, tu papá. É o Fiery, tu papá. Sua conta, sua conta. Eles estão acabando lá, Slash. Fiery, em português, é fogo teu pai. Fogo teu pai. Vamos que vamos com o Squad From Hell nessa live de sexta-feira, papai. Conseco? Oi. Nada não, é só para ver se estava aí. Achei. Olha, o Dom está listo também. Coloquei aqui. O Ozzy colocou aqui. O Zigg, habla espanhol. É México. Go, go, go. Saludos, saludos a todos de México. Pega outros, tá, galera? Os sacas, mano. Pega o lado, o lado. Boa na esquerda. Boa na esquerda. Não, direita. Pega a direita. Boa na esquerda, viu, Slender? Estou subindo na direita. Vocês vão... Eu vou pegar alguém. Eu vou sair daí. Eu morri, eu morri. Segura aí, segura aí que eu vou de aranha aí. Segura aí que eu vou de aranha na esquerda. Segura aí que eu vou de aranha na esquerda. Segura aí que eu vou de aranha na esquerda. Vai, vai. Vem logo, porra. Mas estou indo. Estou indo. Pega o sinal aí da direita. Tem que ficar lá na esquerda, quem nasceu na esquerda. Para nisso, para nisso. Eu vou lá de áreas para minhas posições, ó. Eu vou tomar conta aqui da base. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Olha o cara aí atrás de tu. Cuidado da base, tá fonseca. Tem aranha que vai pular na base. Estou vendo aqui. Estou no ponto aqui. Pessoal, eu sei jogar aberto nesse mapa aqui, galera. Alguém quer vir para a esquerda aqui? Não, falando sério. Falando sério. Sim, meu bro. As pessoas querem que você cumprimente a México. México. Cumprimenta a México? É, contei. Yeah. Salve, México. Salve, México. Salve, México. Ojo, para ali, ojo. Ah, eu estou... Estou dando um prato aqui. Nuestros amigos de México. Boa, boa, boa. Vou tomar conta da base, hein? Olha, o pessoal tem que ir para a esquerda. O pessoal tem que ir para a esquerda. Matei. Tá que pariu, velho. Essa porra de céu junto aqui, meu irmão. Como é que está o meio aí, Rociel? Suave demais. Tem que ficar três áreas no meio. Vamos ter que ser quatro na direita, né? Eu vou ficar aqui, ó. O Jake já está, o Jake já está, o Jake. Eu preciso de ajuda aqui na esquerda. Não, eu estou aqui, eu estou aqui. Vai, Cristiano. Não é correr por aqui, Cristiano. Não é correr por aqui que eu vou pegar ele. Ai. Vai, vai. Vai, vai. Calma. Os áreas estão vindo, os áreas estão vindo. Ei, estão vindo me matar. Eles dois estão vindo me matar aqui, ó. Calma. Pessoal, eu sei jogar no meio. Vocês não querem que eu jogue na base mesmo? Eles vão pegar o meio. Tem dois áreas no meio. Tem dois áreas no meio. Vem, Roussel. Aqui, Roussel. No meio. Vou, vou. O Brando Azur está do quê? Boa, Roussel. Cristiano, para, Cristiano, para não sofrer tanto, Cristiano. Fica aí. Ó, ó, você está lá atrás. Meu Deus, vocês não... Lá na direita, galera. Tem que ficar quatro na direita, não é só três, não. Entendam. Ativa, Roussel. Já ativei, pô. Atrás de Roussel. Tem que ficar quatro na direita, não é só três, não. Corta na parede, corta na parede. Tem cara aqui. O Metal Moza do quê, Fonseca? Metal Moza, não sei. Deixa eu ver na live dele que eu já vejo. Ok. Ali Ares. Ali Ares. Ó, o cara está fazendo meu papel lá agora. Vocês vacilaram agora. Vocês têm que pegar o meio aí, galera. Ó, ó. Vem, Fonseca, vem. Está indo para o meio, está indo para o meio aí, ó. Vai, vai, vai. Atola nele aqui. Ó, o Metal Moza aqui. Está de aranha. Vamos pegar aquela... Vamos pegar lá, vamos pegar lá. Não, já era, velho. Vamos pegar lá. Vai, vai conseguir. Tem um para nascer, eles. Cara, aí o escudo desse cara não acaba não, é? Que porra é isso? Volta, Santos. Eu morri. Gente, estou precisando de mais um aqui para revezar a escudo aqui. Eu vou nascer na direita aqui, ó. Tem que ser no meio, pô, no meio. Revezar o meio. Então... Galera, vocês querem que eu vou para a direita para revezar? Porque... Eu estou na esquerda, cara. Mas vocês tem que pegar a porra do sinal, velho. Tem dois abertos e dois no meio. É, pô. Tem que pegar o sinal. Tem que pegar o sinal, cara. Ó, ó. O Metal Moza vai vir para cá, ó. Vamos pegar o meio, Roussel. Pega o meio aí, cara. Pera aí, um segundo. Vai, vai. Entra, entra. Ó, vamos pegar aqui a base aqui, ó. Alguém tem que me ajudar aqui, viu? Eu estou de aranha aqui. Não vai pegar, não. A aranha vai pegar direito, Roussel. Se liga direito, Roussel. Porque a aranha vai pular. Roussel à direita. Pegaram o meio. Pegaram o meio. Pegaram o meio. Pegaram o meio, pessoal. Pegaram o meio. Meu Deus do céu. O que é o que tem no meio, moça? Pessoal, vocês estão em quatro aí, vocês não pegam a porra do meio, cara. Tem que pegar o meio, pô. Tem aranha não, não tem aranha não. É, não tem aranha não. Não tem aranha não. Ares era para ser no começo, mano. Oh. Eles vão ficar aí tomando conta do meio, mano. Caralho. Porque a gente vai perder a partida. Vai, vai, no céu. Pega o meio. Eu vou tentar pegar o meio. Eu estou de aranha aqui. Então vai, vai, vai. Que eu vou segurar aqui. É foda, velho. Ei, moco. Eu vou de merda no aranha. Aranha aí, aranha. Aranha, segura o sinal aí. Deu muito lag, velho. Olha o seu medude aí, ó. Atrás, atrás. Tem que proteger ela à direita. Os caras vão pular para a direita e vão pegar a direita. Tá, mano. Beleza. Mantenha a meta de mãos. Alô, Aljun lavou na direita. Alô, Aljun lavou na direita. Ah, eu pego o seu medude, o seu medude, vou paralisar o seu medude. O meu estando está ativado. Ah, paralisei o seu medude. Ainda tem. Pega o seu medude. Esse é o medude tá do que? Falco, Falco. Falco. Paralisei ele de novo. Ô, Silente. Pula na aranha lá no sinal dele, Silente. Vai, vai, vai. Tá no ultimo, é? Pode que o Delos Santos proteja o meio, só pula ou o Delos Santos alguém Eu vou lá, eu vou lá, eu tô no ultimo também, mas eu vou lá Não, tem 2 minutos ainda, 3, quer dizer? É, não pode perder não, pô Bora segurar só o meio Ó, o last stand de sumido já foi ativado, hein? Aranha está indo lá, aranha está indo lá Aranha na base, aranha na base Vai uma aranha na base então, vai uma aranha lá pra base, nossa Vai lá, Luciel Luciel, vai lá Pera aí, se eu passar aqui eu morro, gente, não tem visão de jogo não, hein? Vai pra base, Luciel Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Eu quero que vocês tomem conta aí, tá tranquilo, vamo tomar conta aí, Luciel aqui, eu não quero nem saber Eu estou no ultimo Eu tenho muito robô ainda Boa, slash, boa, boa, boa O test stand está ativado aí Falta só um minuto, quase dois minutos Vamo, 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 vamo fazer dano Tá bom, tá bom, tá ótimo Ajuda o Santos lá, pula onde? Tô ajudando, tô ajudando Tô ajudando, tô ajudando Venha pros braços de painho Venha pros braços de painho, metal morto Querem voltar? Querem voltar? Querem voltar? O que é que tá acontecendo, Pia? Boa na batalha, pessoal Boa na batalha, amigos Eu vi alguém falando Oh my god Bem bravo Boa na batalha, amigos Ajudando os gols Ainda tem um aranha Tô nem perdendo robô Vergonha Tá andando robô tudo Aí, né? Tá porra o Jake Dá-lhe Jake Três milhões Vou beber uma aguinha aqui, pessoal Eu vou mijar, pera aí Vai, vai logo mijar Erraram no meio ali pra pegar assim É Demorou muito Caralho, hoje eu tô jogando muito Tem que continuar assim Tô jogando muito Seguro Tá diminuindo bem Robô Tá diminuindo bem o lugar onde eu tô Eu marquei o salvagem e eu que o bote Consegui fazer dano não Três milhões Três milhões Last King Olá, olá Tânia Mil Olá, bebê Tem que esperar o Delos Santos Eu vou ser Cristiano disse também jogar aberto no mapa O dano dele É por isso, cara Eu não sei jogar defendendo a base ali Ah, mas ali eu já me acostumei ali O cara se acostumei por todo canto Ali tem que dar uma ruxada É ali, só na manha ali do gato ali Só vai sair Só vai sair Vinicius Costa, Metal Music tá em live Vou ativar mais Formado Meia hora eu vou ativar Aí tu vai pegar Vai tá bagunçando É Irmão, ó Por pouco eu não peguei aquele sinal da esquerda Só não peguei ele Porque Eu não consegui travar o Audion andando Ele veio andando, 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 andando Não teve jeito de travar Até chegar em cima do sinal Não tinha virado o sinal Vai ver na live, que onda E atirando nele Eu vou com o Jake pra direita Jake, vamos avançar Jake Aí, bicho Estar atirando em mim Todos os lugares também Vem, 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 vem Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Vem, vem, vem Vem, tem três curvas Pera, quase, quase que você se lascar Pera aí, Itamacudo Volta, Nari Volta, Nari Eu vou ficar esperando alguém lá, né? Mata, mata, mata Ihhh Albuo aqui Foi aqui, Babu Foi aqui, Babu Não vi a cena daqui Pera aí, meu Deus Não é aquele Audion, não é? Que porra, cara dali Foi aqui, Babu Era tão... Foi aqui, ele é o John, tá bugado, é? Tá bugado Ele caiu, caiu, ele caiu, ele tá reto dele Vai morrer, morreu Não se arrependeu O Cristiano não deixa nem aqui, tá parado Ihhh, gente Morando Foi aqui, Babu Hugo Rivera R vs SOS Ihhh Acajou Tem uma aranha aí, Rucel É, então é isso mesmo Aquela, um baixinho que eu roubou Uma aranha Uma aranha Uma aranha Ah, foi travada, velho Que porra de aranha é? Pera aí Sai daí, Rucel Olha o melhor Pula Pula Morri Tem muito tabaco, poxa Tem cara maior bestareta que esse cara Ô, Santos, vou morrer Pula 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 E aí Ah Filha da mãe, me empurrou desgastado Meu Deus E aí é snob Toque Euristo me ablou Monster Vamos ver O cara ficar me atrapalhando Não vai sincronizar não é? Com Doom Cadê Doom? Coré é o servidor Bota o servidor de Coré O Silente fala com o Doom O Doom tava E vocês viram aquela arrumação dos caras tão querendo botar Piloto O bonequinho É parece que vai ter piloto né Frescura em meu irmão Só pra... IHC ATC Vamos pegar o sinal da direita aqui ó É quem roubou lerdo pega o meio Ou pega a base Vai pro meio conselho Paralisei Paralisei Eu paralisei Como vai? Vai pô Dá o dash Vai pô E aí Pô bicho deu uma largada da porra aqui Deu pra mim também Deu pra mim também Na mesma hora que tu deu pra tu deu pra mim Ah pô Tô nascendo na direita Nasce na direita Vão pegar o meio Vão pegar o meio Não vai pegar não Eu tô indo pra esquerda Nasce de Ares aqui quem morreu Eu vou pra esquerda também O Merckler tá indo pegar o meio ó Vem cá Vem cá Vem cá Bora recuar pra trás Recuar pra trás Cadê o Jake? Jake tu tem que vim pra direita também Eu tô aí Vem Rucel Cadê tu Rucel Tô aqui hindo Pô Aca Tem que arrecadar o doce da praia na direita O hc não pode dar mole Sobre sinal não galera Vvv O cara me paralisou também Vai 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 Vem cá vai vai Três Ares na direita Três Ares na direita Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvafvv vvvvvv Pra trás Jake, pra trás. Bora, anda pra trás, anda pra trás. Cadê o Fonseca? Cadê o Fonseca? Estou aqui Jake, calma. Vou pressionar eles lá Silente. Tem que ir pra frente. Vem Jake. Tem que pressionar aqui por cima Silente. Vem Jake, Jake não anda não. Parece que tá aí trevado. Puto, somos nos gols. Eu ativo, eu ativo Silente. Vê se o Fonseca não sabe. Vamo, vamo, vamo. É foda. Meu irmão, eu fui lá, peguei ele. Ó, ó. Vamo pra esquerda pô. Senão aquele pessoal vai ficar minando a gente. Vai pegar embaixo aí pô. A direita, a direita. Vai, vai, vai. Senão vai pegar o final. Boa, boa, boa. Vamo pra esquerda pessoal, vamo pra esquerda. Não pô, deixa o pessoal cuidar aí pô. Ativa aí, ativa aí. Boa. Volta, volta, meu deus. Aqui não vai dar certo aí. É só ficar aqui. Pô Cristiano, tu tá meio perdido, Cristiano. Precisa vir pra cá, Cristiano. Deixa o pessoal da esquerda aí pô. Cristiano, pra esquerda, Cristiano. Calma velho. O Russiel sai do proteção, duide. Bora, ativa aí. Quem que é, ativa aí. Tem que ficar aqui. Eles rodearam, eles rodearam pô. Silente agora. Tem que ficar aqui. Bora avançar de novo pra matar aqueles dois. Eles estão aqui. Olha o meio, olha o meio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos avançando. Ele ativou já. Vai morrer. Bora, Santinho. Cadê você aí? Não posso ter mais, Santinho? Só não tem escudo não. Olha o braão do Santos, pai. Meu Deus, Santinho, tem uma grande um. É sincronizamento, bosta. Pelo amor de Deus. Tô contigo, bora, bora, avança um pouquinho, que eu tenho um escudo também Não, a esquerda, cara, relaxa Eu sei, eu sei A direita aí, Rússia, ó A esquerda aqui, ó Aí, ó, os caras vão vir aqui, tem que vir pra cá, pô, tem que vir pra cá É que o Jake tem uma posição ruim É, ele vai morrer, nós dois aqui Olha a aranha na venda Ai, morri, já morri, morri, ó, os caras tão aí, pô, em cima de tudo Ah, mas também é cedo Isso é o que, o Jake criatou? É um aranhas Vocês querem que eu nasce do que? De aranha ou do que? Esse T, T, Speed, esse aí tá difícil Vai nascer uma aranha no meio, vai querer pegar o soma Eu tenho aranha e áudio só Eu espero um pouco, espero um pouco, tá A barra da gente tá um pouco boa Fica aí, Rússia, ó, matando esse... Eu vou nascer de aranha, tá A gente precisa de ir pra esquerda Ele vai ir pra cima de mim, esse Neto Olha, eu vou nascer de aranha na direita, eu vou pular pro meio, tá Beleza? O King Kong nasceu de aranha no meio, King Kong Neto, tu pode me ajudar aqui na esquerda, Neto Não, eu já tô no meu penúltimo Ou atrás de você, não sei a gente Porque nem Jake e Cristiano me ajudam aqui não, pô Eu fui com você antes, coisa, não deu nada Não, você vai ver, não deu, mas a gente tem que avançar Peguei o médio, peguei o médio, peguei o médio Tem que ficar comigo na direita, quem tava na direita Eu vou segurar um pouco o meio, você, eu vou segurar o meio um pouco Tá, então eu vou sair desse sinal aqui, então O desafio é do caralho, o cara Ativou os dois aqui, ó É igual a ficar com o último roto Não, Jake Vai, colocou tudo aqui Ó, o cara tá aqui, ó Tô atacando eles, Fonseca, eles tão em mim, eles nem viram Vira agora Tem que avançar aqui, Sam, você não pode ficar... Ativaram os dois, ativaram os dois Ativaram os dois, peraí, eu vou te cobrir, eu vou te cobrir Vixe, é louco, eu pensava que era Ares, bó Vou pular neles, relaxa, relaxa Pulei neles Já foi, o outro também já foi Boa, boa, boa Tem um Aldi um aqui, vem cá Ó, para a lisa Tem o Ares meio, hein Vai, porra, em cima Peraí, peraí, tem, tu tem Meio, meio, meio Tá, 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 tá Ah, ativou o Lash, sabe? Ativou, não Ativou, não Vé Tá bom, tá bom Calma, Tlash Oi, quem assistiu, quem assistiu? Eu ia pular lá pra cima, não tá vindo uma aranha, bó Querem que eu venha a distrair a Lash? Dois aranhas na direita Vão querer ir no meio, vão querer ir no meio Ei, quem assistiu o Junk, tá voando na base aí, vem pro meio E eu Tá vindo duas aranhas, vem pro meio, vem pro meio Tá Não, acho que não Ô, não, não tá Vou morrer, morrer Ô, Silêncio, tem três aranhas na esquerda, não posso sair daqui Procegue, pegar o meio Eu tenho duas aranhas, eu tenho duas aranhas E aí Olha, olha O pessoal vai invadir a esquerda, porque eu só tenho a sua aranha, tem dois Aldi um Eu preciso de ajuda Vamos pegar lá Espera aí, espera aí O cara foi lá, pegou, tá aí Ele só tem aranha, galera Duas aranhas aqui, ó, duas aranhas Duas aranhas Vão pular e vão pegar o sinal, o Rusiel abandonou nós, tá vendo Vai pegar o sinal Rusiel, Rusiel Não abandone não, Rusiel Vamos ganhar essa partida Não abandonei ninguém não Eu vou torrar a aranha, vai pro sinal Vai pro sinal Eu vou nascer no sinal Eu tenho dois Aldi um Ah, foi o last stand dela Foi o last stand Deixar eu ficar preto assim, não Não, vai morrer, morreu Bota a aranha Tá vindo pro sinal Bota o aranha Paralisei o Mike ali Consegue segurar aí, Rusiel Não Nossa, alguém Ah, vai deixar pegar quatro sim Pera aí, pô Não deixa pegar não, pô Agora eu vou botar O sinal foi pega e aqui pegou Meu Deus do céu Eu ainda tenho duas aranhas ainda, pô Eu já tô fora Ó, pra aí Como é que o sinal ainda tá? Rusiel pra mim aqui já pegou Eu vou perder os robôs tudo Calma, 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 calma Eu vou matar o Lepthr Eu vou atrair o pessoal aqui, ó Pera aí Pega o meio, Jake, pega o meio Meu Deus do céu Nossa base Ah, eu tô de out De um quê? Ó, vamos pegar a nossa base lá Rusiel, pula, Rusiel Pula, pula, pô Vamos destruir então Poxa, eu fui paralisado, né, irmão Eu nasci paralisado já E deu lag Existe um negócio desse Tu tem o tarão, hein? Não É eu que tô fora Tudo é errado, irmão Tudo, tudo, tudo Primeiro a coordenação ali É Deixaram Só eu e Rusiel Depois Rusiel saiu Ficou só isso É, devem Três tempos Olha, olha, veja só Primeiro lugar Rusiel, tu tava na esquerda Não era Rusiel com a gente Ou era Jake? Não, Rusiel sempre tava na direita Pronto Nem Jake nem Cristiano me apoiou Me apoiou muito pouco Aí a gente jogou A gente jogou recuado Cristiano Não pode se jogar recuado Você sabe fazer revezamento? É Quem não sabe? Cara, não sei o que eu tô falando Acho que eu tô falando como o Jake em espanhol Só pode É Pessoal, vocês tem que Meu Deus do céu Vocês tem que pegar, pô É É Apoiar, pô Tem que ser Tem que ter um apoio Jogar junto Isso é importante Fiquei me lascando Não foi eu e dia de santa Aí a gente passou a partida todinha Só com três áreas Aí quando é ali Mas é assim mesmo Vamos embora Isso aí foi aprendizado, beleza? Esse é Fonseca, sou um pendejo Não, Jake O Jake jogou errado Tem que jogar na esquerda São três pra direita E três pra esquerda Fala demais Perdeu, perdeu Então, mas são três pra cada lado É Me deixaram sozinho Tem jeito que apoiou Fala, fala, fala Ele tá fazendo merda Então joga Vamos jogar Cala a boca e vamos jogar Tem que ser três áreas Não pode deixar dois não A gente tem que jogar ali Lá Bem avançado Aí pronto Dava certo É o que eu falei Mas o cara queria ficar Defendendo lá do sinal Silêncio e o santo Eu fiz com o Jake e o santo Aquilo, boy Deu certo Nós não perdeu nenhum vovô Vamos comer pra você O Jake e o santo Porque a pessoa falava Vamos pro canto Daqui a pouco Tu e o santo desci Não sei pra que Mas tem que ficar ali Se a gente subir Vai deixar o sinal exposto Se mata o cara de cima Se mata o cara de baixo Também mata de cima É a mesma coisa Na direita Na direita Tem que jogar Lá pra cima Mas lá Tem a chance De alguém Nascer no meio E pegar o respawn Igual que fizeram Pega não Pega não Porque os caras Os caras vão Os caras vão lá no morro Lá silêncio Eles tiram o revezamento De vocês Porque tem no meio E batendo com vocês Tira não Tira não Tira não Os aras Fica tudo Um colado No Tá bom Fica aí Eu tenho que jogar Com o Fonseca E os outros Deixa aí o Jake O Santos jogar Os caras Vançando na rede O tempo todo Aí a rede A gente ia ficar ali A gente ia morrer Não Me diga isso A gente ia ficar Só trocando escudo Ali E os caras Matando os outros É isso Não Não Vê só Trocar escudo A gente vai morrer Vai ficar vivo Diga aí É Não dá pra você Trocar ideia Depois não Foi pro robô Porque vocês Vai gostar A troca de escudo A gente ainda Tava com os vários Lá Um tempo Dá pra você Trocar ideia Depois não Não A ideia tem que ser discutida Ah mas não em live Porra Mas tem que discutir Fazer o que Discute depois Estão batendo boca Já nessa merda aí Pegar outra partida agora Aí vai jogar sem saber De novo Acabou Tem um cara aqui Não Só sei o que O que o Sentry Jake Fez Deu certo A gente Não forreu não Ficou a partida Tota Deu aranha O cara é a 4 E não pegou o sinal É E vocês perderam o robô Ontem foi top O revezamento de vocês Perfeito É Perderam o robô Tudo É Perderam o robô Foi perfeito O revezamento Porque quem vacilou Não foi eu Não Eu fiquei lá Quem foi Subiu lá pra trás Não fui eu É que vocês tem que entender Que cada clã Tem um jeito de jogar Galera Não Isso é verdade Não tem nada a ver Não Eu tô dizendo Que morrer E a gente não ia morrer Mas faltou O nosso avanço Na esquerda Nossa esquerda Tava muito fraca Faltou o nosso avanço Na esquerda Uma hora Jake tava na direita Comigo Outra hora Tava na esquerda O Russell Uma hora Tava comigo Depois Outra Tava na esquerda Eu só fiquei Uma vez lá Com vocês E vi que ia dar Merda Que vocês faziam Um ia pra um lado Eu teia pro outro Peguei e saí de lá Tava perdendo O robô Como é que 3 ag Morre pra 2 Não sei como é que é isso Me explica isso aí Eu tava ensinando Só tem aranha No final Eu peguei Joguei tranquilo Agora sendo que eu joguei Só na esquerda Só na esquerda Estava tranquilo 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 Na esquerda Só queria Só gente Pra poder Tentar avançar E avançaram Foi eles E aí Tentar avançar E aí Tentar avançar E aí Vamos! Vamos! Um segundo, um segundo, um segundo! Um segundo! Um segundo! Agora me acharam? Acontece aqui, vai, vai! Ok! Uuuuh! Dois os ars, vai ganhar o D3, meu! O fusão foi essa, hein? Não sei como é que funciona isso, não! Filha da puta! Que graça, meu! Quem que tá vendo a live aí? Achei! Outra gente! Ah, quem tá assistindo daqui, né? E o HC não tá em live, não? Não, pô, ali... Ouvimos ali, tem a semente Eu já disse, Jake vem comigo e Santos Pra Jake jogar, já sabe jogar com nós e não vem, não! Meu Deus! Díse-nos! Ei potentially, não rei, né?! É, eu dei, paling! Tamo! Tô e fica feliz, eu estamos por aí! Ué, não, tchau! Eu já peguei, mas eu saio de em MMPM gente. E aí está, beSameJameJameJameJameJameJameJameJameJameJameJameJameJA Vou sentir operário! A brilho! Brilho! A brilho! A brilho! A brilho! A brilho! Triple kill! E aí? Puff! A brilho! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Rampage! Quero saber se não vai pegar o baldo da merda, já estou sem. Vamos lá saber. O Riveira, Volvo. Puff! Mama aí então, mama! Puff! Vamos Zotin! E o demônio ficou em 8. Tomaram c... do céu. Cadê Jake? Jake! Jake! Isto? Sim, sim, sim. Ok. Pietro! Pietro! Vai fazer alguma coisa aí, pega uma cerveja ali pro pai, por favor. Eita! Vamos! Padre From Hell! Tá com o Dio! É o... É o... Vai se cruzar com 15. Sim, sim. Pietro! Vem cá! Parece que vai se cruzar com 15. Fala com Jake aí! Fala e aí, mala! E aí, mala! E aí, mala! Puf! Puf! Choration! Pietro! Puf! Você tá feio! Puf! Vamos a sincronizar! Vam dormir, teus bati! Vam dormir! Pietro! O que é? O que é? É... E aí... Dime aí... desgraça! Mas vai dormir seu boca de burro. Vai dormir seu boca de burro. Boca de burro. Vai dormir seu boca de burro. Próxima parte dele foi aleatória, você quer ser chimera. Versus du? Versus du? Vamos beber uma água, já volto. Eita! Vai, faz, Kali. Vai lá? Poxa, quem foi que saiu do pelotão? Silêncio. Desculpa ai, foi mal Voltei Deu gol, acho que é o Doom Ixi, olha o mapa É o zumbi Foi eu Foi eu, saí com o robô errado Vai farmando é o seu Ei bicho, deixa o cara chegar pelo menos aqui Não dá tempo não, ele está ocupado Levantei Será que eu vou pegar aquela caranguejeira 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 Coloque Orus O reino Mataram o cara da ruim E Berkeley ъm Da O dono disse que tá com um HC, tá ganhando lá, pô. Não, a gente não ganhou ali de bobeira, pichinho. Bobeira? Foi. Foi bobeira, pô. Cara, além de querer ficar na esquerda, nem ó, porque quer ficar na esquerda essa parada? Você tá ainda reclamando, velho? Calma, pô. É só bobeira mesmo. Joga mesmo. Se eu te meto 3x3, tem que ser uma besteira. Pô, você deixou nem o cara p***ar, meu irmão. Não é pra onde? Fica aí, ô. Paralisado. E... Fica a bola ele marcando. Fica aí. Fica aí, ô. Boa. Gote. O que você quer? É caramba. Ah, não. O urba de gote. Ah, não sei. O HC não tá em live não? O U.S. Nampi. Macajudo. E aí eu vou ativar mais meia hora capa aí que eu tô sentindo a meia hora também Opa aí meu irmão ajuda a direita o céu não abandona não é ele vai pegar o lado do mapa avança quatro para lá para a esquerda e só fica dois na direita eu tô na esquerda eu tô indo para a direita vamos ganhar aqui não pega a base pega a base pega a base pega a direita da base e foi paralisado eu também eu também e hoje já tem chegou um aranha aqui foi porra quase que o paralisava a aranha vai vai mata aranha a taranha o chão bora ficar só tem uma na atenção só era para vir quatro para cá olha quantos que vem e aí eu vou cair na acho que fora bora e já cai de aranha eu caí de ares por é para revisar é para revisar mas depois é tudo aqui não é mapa de revisar puta madre se tem um novo abaixo com um na esquerda pendejo cadê você e me díos me faz aonde senai eixe vai senai por isso senai ok estou atrás de terça Ele tá para de esvair, amor de Deus. Ô, Rusiel, sai por trás. Tá, é três áreas aí, bora, né? Bora. Cadê? Vem, Rusiel. Ô, Rusiel, ô, Rusiel! Ei, não adianta, não adianta o... Não adianta ainda não, quem é o próximo? Neto, eu tô atrás de tu, viste, Neto. Quem é o próximo? Eu não tenho não, não tenho não, não tenho não, cadê o... Alguém adiantou. Não, pô, são três, eu não tenho ainda não. Esse Rusiel é um estúpido. Alguém adiantou. Foi tu que adiantou também, Rusiel. Bora, eu tenho, eu tenho, bora. Jogo jogo todo dia, não sabe que você adianta a habilidade do Ares, ela por cima não é só de segundo não, é? Isso é um estúpido, Rusiel. Vai, Fonseca. Eu ativo, eu ativo. É, excelente. Ó, ó a esquerda aqui, ó a esquerda. Volta, Fonseca, volta. Vamo matar ele, vamo matar ele. Eu vou ativar primeiro, eu vou ativar primeiro. Cristiano, não esquece da gente não. Puta merda. Tem que pegar esse carro onde vocês foram, velho. Meu Deus. Ah, não dá, velho. Vocês tem que... Eu ativo, eu ativo. Eu ativo, eu ativo. Meu Deus, o cara vai por um lado. Esse mapa não dá, velho. Vem, Jake. Vem, Jake. É tu, Jake. Tá, dá. Só vai junto. Vai, bora avançar nesse carro. Vamo, vamo, vamo. Vocês não andam, pô. Vai, vai. Vai, ativa aí. Vem, volta, Roussel. Vem, vem, vem. 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 Volta, Roussel. Ativa, Jake. Boa, boa. Vem, tá matando ele, tudo. É tu, Roussel. Vai, ativa agora. Ativa agora quem é o próximo? Quem é o próximo? É, Roussel. Ó, Roussel. Eu, eu, eu. Ativa. Vem, você, Roussel. Eu sou um manto. Se ficar sozinho, vai. Ah, vai, vai. Ah, vai, vai. Vem, vem pra esquerda. Vem pra esquerda. Vai, vai. Aqui é o próximo. Vai pra esquerda. Não sou eu não, pô. De novo, velho. Vai pra esquerda. Silente, doido. Tu vai tretar aí. Tu vai morrer, meu irmão. Ah, vem, vem. Volta agora que eu tô com o Lester ativo. Boa, boa. Aqui é o próximo. Vai, vai. A bosta. A bosta. E ativa, 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 ativa. Ativa, ativa, ativa. Aqui é o próximo. Ativa. Bora, bora. Peraí, peguei outro. Peguei outro. Peguei outro, Aris. Vai, vai, vai. Peraí, me espere. Silente e Cristiano. Vai, vai, vai. Vai. Tô chegando, tô chegando. Ah, esse Roussel não procede muito. Tô chegando. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, dormente. Tu fica parado olhando pra trás, Zé. Feito um dormente. Cadê tu, Cristiano? Cadê tu, Cristiano? Meu Deus do céu. E o... 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 Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. O Silente fica olhando pra trás. Eu com o escudo e... Cristiano já... Não, tu errou. Eu errei? Eu não podia passar não, Dodi. Deixa ele, ele vai avançar. Vamo, vamo, vamo. Eu tinha morrido, Dodi. Eu tive que... Eu tive que usar, visse. Vamo, vamo, vamo. Volta, 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 Cristiano. Eu tive que usar, Cristiano. Ah, vamo matar os caras ali. Eu vou pular que vocês vão pular comigo, não. Tem que ir. Peraí, Srento. Eu tô à frente. Peraí, peraí, peraí. Morri. Ah, véi. Pula, Deus. Eu vou ajudar os caras ali. Não mata ninguém, não. Não mata ninguém, não. Vem, tu não vai pegar aí, não, menino. Vem lá de cima pra não ganhar, não. Não. Eu vou tentar ajudar vocês aqui na direita aí, ó. Vocês. Não, não, não. Vem na esquerda. Ai, Derozão, se matei... A porra, mano. Tá foda aqui. Você não consegue avançar na direita, não? Na esquerda? Não. Ô, 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 pai. Ajuda o JK que eu vou ajudar os caras pra pegar essa esquerda aqui. velho. Vai, Silento. Eu vou abrir aqui. Bora. É isso. Não consigo. Tem segura aí, né? Segura. Beleza. Tem que pegar o sinal, elas vão perder. Olha aí, vou matar o cara daí Paralisei a aranha, pula comigo que a gente pega o sinal Pula comigo, alguém no meio Deixei o sinal branco Quase branco Onde o Jake está? Já caia, se você é um pendejo já Em vez dele ir para o meu, ele vai lá para a direita, não sei aonde Já caia, se você é um estúpido Ele nasceu do lado ruim É, pô, é foda para ganhar Eu sei lá no meio, Jake lá não sei aonde Esse sinal aí caiu do outro lado, pode crescer É complicado aqui para ganhar aqui desse lado aqui Poxa, tem nem Tem como pegar a direita, não tem como pegar a esquerda O cara nascendo na base, se é a base deles, como é que ele vai pegar? Aí Tem nem como Eu nem usei a aranha Deixa esse rusil do outro lado, Santos Esse é um pendejo Eu falei, vamos para um lado e o outro ferro deu a casa para ir para o outro Papo injusto mesmo, pô Pronto, agora Vamos galera Vamos botar para foder agora Vamos botar para foder agora Vamos botar para foder e direita Vamos para esquerda Vem silêncio para a esquerda Vem silêncio para a esquerda Ajuda aqui A mentira que aconteceu isso Vou morrer aqui, vou morrer Entra, entra aqui Cristiano Entra Cristiano Entra Cristiano Entra, entra, entra Entra aí que eu vou de aranha O cara está sozinho aqui no meio Eu não vou sofrer ver aqui não Eu sei mal, o cara está sozinho no meio aqui O Eric Eu estava no meio com ele, trisando O Felipe conseguiu pegar Peguei, peguei a direita Pegou a direita? Boa, boa, boa Boa, ajuda, ajuda Ajudem, ajudem pessoal Ajudem ele Ajudem ele aí Vai, vai, fica aí com ele aí Silêncio Que eu vou para lá O Jake está sozinho na esquerda Ajuda o Jake aí, pô Vamos se dividir, pessoal É três para cada lado Silêncio Eu morri lá com o Jake, pô Então Vai, silêncio Vamos, silêncio Aranha na direita, aranha na direita Tá merda Vocês não pegaram a coisa, velho? Que coisa Eu morri com o Jake Aí Pegar o Nate Oxi, como é que perderam a direita Essa aranha é nossa Oxi Ai, meu Deus Ajuda o Cristina, Alisson Me ajuda aqui, pô Ah, que pariu, velho Pessoal, pessoal Meu Deus do céu E a gente não abrir pra direita, Delos Santos, Silento, sabe o que que vai acontecer? Vocês vão ficar aí só querendo fazer dano e a gente vai perder pro sinal, beleza? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? A esquerda só tem um, a esquerda só tem um. É isso que vocês querem? Eu tô aqui contigo, Cristiano. Tô aqui, eu tenho um escudo. O que tem aí, Diego? Tem que ser adversários no meio. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ativa, Fonseca. Ativa, ativa, ativa. Eu tô paralisado, tô paralisado, peraí. Eu não tenho escudo não, véi, sai daí. Se o Lens vê o cara avançando não vem não, pelo amor de Deus, não pode perder isso aqui. Entra em P3C3, eu não, Bó, é pra aí. Meu irmão, tu falou que precisava 3 áreas no meio, pra que a gente fica parado aí na base? Mas não tinha 3 áreas. Eu quero que tá fazendo na base, Silento, me disse que aqui tá parado na base, me dê, me dê aí. Pergunta. Calma, calma, calma. Tu viu se tinha 3 áreas, deu, é pra aí, só perdi meu ar, esse Lens, eu fico ficar lá, ó. Que facinho, tá escudo aí? Tô pro escudo, já usando aqui, como é que eu vou dar escudo aí no... Esse jeito vai ganhar muito assim. Ah, o outro parado na base, eu nasci fudendo ele parado na base, olhando pra quem, eu não sei. JT. Basta esse cara na nossa base. Pega o meio aí, galera. Tem um pra nascer, pô. Vai nascer de aranha. Não sei quem é que tá. Tá, já tem 3 na direita, então eu vou pra esquerda, porque antes eu tava na direita, alguém nasceu. Ninguém tá na direita, eu tô no meio aqui. Mandou tu nasci. Poxa, tá buga ainda aí, a aranha vem atrás de mim. Ó a merda. É doida, é. Vamos pra direita, vamos pra direita. Eu preciso de ajuda aqui na esquerda, na esquerda tá vindo uma aranha aqui. Na esquerda? Esquerda, esquerda. Eu tô atrás de tu, eu tô atrás de tu. Vocês já me desaprendem a voar com o Aljun. Vamos pegar o meio aqui? Cara, é na esquerda, Fonseca. Eu tô, eu já tinha, eu já tinha nascido, pô. Quem tá na esquerda é quem tem que ajudar. Fica no sinal, Rússia, fica no sinal. A base. Eu sou da direita, pô. Fonseca, do teu lado esquerdo, Fonseca. Ah, velho. Você tem que saber o que é esquerda e direita. Tem. Eu? Tu? Eu não, meu velho, eu tô direita aqui. Vamos pra direita, vamos pra direita, vamos pra direita. Bora, 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 bora. Jake, tu é da esquerda, Jake. Vai, vai, Jake. Não, mas se tu Fonseca é estúpido, não sabe jogar. Não confio nisso. Você tá 3-3, Sonseca, por que tu tá mandando Jake ir pra esquerda? Não, eu tô mandando ele pra esquerda, não é pra direita. Ao meio, ó, ao meio. Ele já tá aí, contando na direita. Então, Rússial, deixa que eu pego lá, Rússial, o sinal deles, deixa que eu pego. Ao meio. Eu tô indo pro sinal deles, Rússial. Acaba não esse negócio, não, é. Vai pro meio, Kjane, vai pro meio. Conseca, consiga. Pula no meio, gente. Pula no meio. Não, não, não. Ah, vamos perder, velho, nasceu 2 o sinal. Ah, tá, tá, tá. Aqui é 4 na base. É 4 na base, pega o sinal, pessoal. Isso. Vocês querem que eu nasce ao lado esquerdo ou meio? Agora, eles vão, eles vão invadir aqui. Cristiano, eles são num, Cristiano. Fica aí, Rússial. Fica aqui pra quê? Eu não. Tem muita gente aqui na base. É a hora de aproveitar vocês pegarem o sinal à vontade aí, beleza? É doido, é. Caso sucesse com tudo, vamos começar a sucessar. Pega o sinal da base deles, sinal da base deles. Pera aí, puta, tá me arrastando aqui. O meio é nosso, né? Por aí, Cristiano, tens medo a um Mercury ou quê? A qual que é o Mercury? Pega a base deles, vai, vai. Não, pra base deles, é, é, Rússial. Eu vou morrer mesmo, presta atenção no jogo. Vocês não olham no jogo não, é pra ir. Pega a base, eu vou pegar a base, eu vou morrer. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Pode parar de jogar, bicho, vendeu as foda. Feito, tá foda, hein? Derrubou pra pegar a esquerda, derrubou pra defender o outro lado, derrubou pra defender o meio. Tem dia que estamos jogando virado na peste, tem dia que parece que desaprende tudo. ahhh vamos atrás mesmo tromei no zoom aqui se foder pula na base deles com o serviço boa vamos pegar a direita vamos pegar a direita tá tudo bugado pra mim pegar na direita top pessoal top é isso ai é BR Team é BR Team é BR Team mesmo tem que ter paciência se começar a se estressar é pior tem que ter paciência não tem condições não os caras estão organizados eles estão organizados eles estão organizados também mas também como é que vocês pegam um sinal na direita e deixa a turma de volta tem como não isso funciona? esse Cristiano tem que ter medo a DUM o DUM tá forte também tá todo mundo enganando não tem essa não olha pessoal olha pessoal o que eu tô dizendo aqui o que eu tô vendo aqui na partida é que tá desorganizado não estão se distingindo cair em base o Cristiano é tão manco que ficou em primeiro né Jack entendeu? ficou se curando ficou se curando ai com a aranha olha olha quem que foi pra direita foi eu Cristiano quem era o outro da direita eu peguei da direita só que pôr uma aranha olha pôr uma aranha e não mas sendo que e por que ninguém vê mal os caras hein? porque a partida e ninguém vê os caras vai 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 tem que ser bem de sério eu nasci na esquerda eu vou pegar a esquerda aqui Jake nasceu demais olha e depois o cara quer ajudar olha olha o meio eu peguei beleza peguei o que mesmo? o cara deu um dash do caralho aqui mesmo na hora de o sinal fechar olha pra ai tem um cara na esquerda o tal de José ai ó eu não posso sair daqui pegamos o meio pegamos o meio pronto pegamos o meio tá merda deixa 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 que eu seguro aqui deixa que eu seguro aqui o aranha que sai lá direita Sim, sim. Paralizam, não paralizam. Ó, como é que ta a divisão? Fica... … tá mal colocado, né? Dá pra agir. Sal Ah, pá, silencio, tá silencio. Morri, morri. Ô, Jansson, eu vou avançar no sinal dele. É S dried. Jansson, como é que ta direita? Ai, sim. Paralizou, v continua. Como é que ta à direita? Direita, ta eu de lente. Vai ficar eu silente. eu tô com o céu tá sozinho na esquerda aqui tá eu tô com o céu tá atrás aqui vai ficar eu silencio e na direita na direita aranha meio vamos 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 não morreu 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 o jake presta atenção jake eu tô com escudo jake eu tô com o escudo você vai procurar você ok ó a direita áudio voando jake jake se liga com a tua direita jake esse mercurie vai pular de los santos é dois áreas ali tá escudo jake eu vou avançar aqui pela esquerda pode pular que aí aí ó boa eles usaram escudo vamos escudo você consegue pegar o sinal consegue que eu vou abrir eu vou abrir para a direita de vou pegar ele do outro lado pressiona ele aí que eu pego ele aqui alguém nasce na zona o céu tá aqui já e hoje esse mercurie aqui ó ninguém matou esse mundo o bicho que eu pensava que eu tava com escudo tava com escudo é foda não aconteceu isso com você não eu tô contigo puta que pariu eu pensei que eu tava com escudo e eu tá de boa né tem 4 aqui na esquerda galera eles estão muito mal dividido oi tá aí eu vou ser atrás de você e aí o meio 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 mesmo tem um tipo a escudo da escudo cristiano e olha atrás de los santos atrás 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 oi 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 ai oi 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 aonde fosse atacar a bomba tava onde não não então me chama pra jogar doido tava com o cheque não tá bom eu tava com o cheque o tempo todo eu tô Tô apoiando aqui um meio também, né? Quer trocar escudo? Cadê tu? Não, vou abandonar. Não, peraí, Silento. Silento, não vamos doidar a partida, não. O cara veio me matar, bó. Boa, Jake. Boa, boa, boa. Do azeite. Tô contigo aqui. Sim, doido. Me chama, me fala, doido. Tem escudo, Gonçalo. Como é que eu vou adivinhar? Puxa. Aí pronto. Eu dei um escudo. Boa, Jake. 4 segundos. Não acelera, não. Recua, recua. Eu liguei o escudo. Eu liguei o escudo. Relaxa, mano. Recua, recua, recua. Ó o Dium. Ah, eu que tomei. Vamos pegar eles. Escudo, escudo. Boa, boa, boa. Eu, 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 eu. Eu sou o próximo, hein, Silento. Eu ativei o escudo. Eu ativei o escudo. Eu ativei o escudo. Eu ativei o escudo. Tu vai morrer já, Cristiano? Você tá vindo. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eles vão pular lá, lá. Eles vão pular na direita da gente. Vamos pular na... Ativa, 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 ativa. Ativa, 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 ativa. Vamos pular na direita da gente, pô. Com a conta aqui, Silento? Sim, sim. Sim, 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 sim. Eu mato, tô sozinho. Tô contigo aqui, Silente, eu tenho escudo. Aqui, 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 aqui. Ativei, Silente, ativei, Silente. Não, não, não sei, Silente. Ah, é? Bora avançar, se ele não ficar aqui a gente vai perder vocês aí, ó. É, é. Mas só tá eu e você na esquerda, Silente. Cadê o pessoal na esquerda? Vamos pegar nossa base, ó, os caras vacilam demais, mano. Tô indo aí, tô indo aí, Rucel, tô indo aqui, Rucel. Eu tô com o C aqui, Silente. Atrás de ti, você que é atrás de ti. Não, mas foi, foi, foi. Tem excusa, Silente. Eu já tô com as pendentivas, mano. Vai pra base dele, gente, vai, gente. Tem que pegar a saranha aí, Silente. Nasceram 12 aqui, nasceram 12 aqui. Ó, eu não vou poder sair da esquerda aqui porque o Choco vai vir, Silente. Tá ligado, fica aí. Nasce alguém na esquerda aqui, galera. Tava eu, tu e o Santos, cadê o Santos? Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Tu tem, Cristiano? Tomar no cu, véi. Deixa eu jogar agora. Eu vou morrer, meu Alexander foi pro pau. Não, tá bom, já. Silente, vamos pegar a esquerda, vem. Tem no meu último. Você quer ajuda aí no meio? O cara me matou duas vezes na direita. Eu tenho, eu tenho esse e mais dois robôs, hein? Eu vou nascer aqui com o cara. Eu tô com aranha. Tem um aranha. É a última aranha minha. Estou aqui mais o Cristiano e o... Eu vou ficar aqui. Delosanto, eu tô atrás de tu. Vê se agora eu tô de aranha. A barra da gente tá boa, ele só tem três. Eu acho que é a hora da gente reagir. Calma, eu tenho... Eu vou pegar o meio de aranha. Eu tenho... Aranha é o de um, hein? Porra, meu... Minhas fichas acabam. Taca a gold e depois tu ajeita aí. Eu pego a gold. Eu vou pegar a gold. Sem a solução. Eu vou pegar o meio aqui. Tem alguém pulando aí, ó. Já não tem lá. Estão os dois. Nada, cunhão. Pô, eu tô me fazendo daninho aí. Olha o silêncio com a porra. Um piada aí no voo. Pronto, agora eu sou saco de pancada com essa aranha aqui. Coisa o de um. O cara ainda pulou do outro lado, outro lado, ó. Eu vou usar a cura, né? Eu vou usar a cura. Caralho, que legada da porra o jogo deu. Peraí, porra. Deixa eu matar esse cara aí, né? Macabro disse que tá online. Macabro? Macabro? Já vendo a gente pegando peia dos caras e quer se planizar pra ganhar. Aí vai tomando... Macabro tem... Ó, a gente tem que falar de... Tem cara discutindo com o outro e joga a sério. Vai revezar a escuta sério. Mas vê só, Silêncio. Tem uma coisa muito importante. Vai morrendo lá e fica calado. Depois fica botando a culpa nos outros, ó. Antes de você agir, você tem que me chamar. Não. Antes de você agir, você tem que me chamar. Não adianta. O cara tá lá morrendo. Não. Mas como... Veja só. Você tá errado. Antes de você agir, me chame. Vai junto. Agora o cara tá lá te matando, aí tu faz o quê? Peraí que eu vou no banheiro. Vou dar uma mijada. Te ama, te ama, te ama. Eu já volto. Te ama, te ama, te ama. Dum Dum, estamos vendo. Eles estão full lá. Já vai acabar a partida. Peraí. Peraí. Cadê o Jake? É do E contra o SOS aí? É. Caralho, tá com mil gols. Diz quanto é que eu tenho? Muitos centros. Tá ativando com gols. E aí, Douglas. Boca de burra. Bita. Não está. Não. Não. Não, não. o fonseca voltou já o fonseca bora vai ser essa essa eu vou dar cor já peraí deixa eu ver vamos ver os buchos é essa é a não vacila nesse mapa de novo não vamos se dividir não ele não é tão maneiro aqui nesse mapa vou pegar dois na parte alta na base ela só é dois é isso são dois na parte alta quero fazer dois na parte alta uma é uma base base e três na esquerda beleza e escutar aí é que a história o dia e aí em casa da foda agora não tá nada O merda é que tu voltou lá pro céu Morrei Morrei Achei que os caras saem tudo pra direita Tem escudo, tem escudo Sai, sai gente Ajuda o Jake Olha o cara aqui Olha o Aldinho aqui Olha o Aldinho aqui Vai pegar o sinal aqui O que tu vai deixar é? Eu sei Não dá pra ele Ele tá jogando calado Perfeito, cuidado Oxi A vida veia dessa aqui, eu vou falar o que Não, mas tu não fala nada, viado Sim, cê é viado, hein Tu não tava aqui não, era? Não Oxi Oxi Já sei contra o HU do USOS Olha aí, ó Tá bem que o Siret organiza errado esse negócio Eu não escutei ele falando nada mesmo Pietro Pietro Vão parar Vão parar Vão parar Vão parar Pesa boa, essa aveia aranha aqui Eu toco com as escuxas, olha É Cristiano, Cristiano Cristiano Cristiano, le gusta de mi comida Ei boa, nem boa não Boca de burro Alguém tem escudo aí? O coisa tem Escudo aí, droçado? O coisa tem, Ponteco Capitão América Mas não sei o que O cara tá me atrapalhando O cara O cara tá me atrapalhando E aí, o que E aí, o que é? O USOS tá em 3 só, velho Eu estava full do Eu acho que eles estão arrumando Eu estava querendo se organizar com a Coreia, eu acho. Com quem? Com a Coreia. Eu vou ativar mais meia hora aqui, ativar mais meia hora. Vê aqui, como é que está mais? Lucas Camargo, rapaz, eu acho que não sei, eu não... Ele está perguntando se é o único BR que joga WR++. Cari, saludo, 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 amigo. Ania. Gol. Angel, Tijuana. Olá, Bruce, saludo, saludo, amigo. Ixi, acabou meus buffs, velho. Ativar então. Ó, meia hora, acabou, acabou. Não, tu disse que estava de folga. Oxe, não posso dizer que eu estou de folga, não. Os caras estão em live e você fica com viadagem, quando os caras não estão em live fica recolumando. Não, o problema não é meu não, o problema é deles, velho. TBR. Oxe, não tem... Alô, meus amigos TBR, saudações. Tá cego? Não tem outro, não? Isso aqui não me presta, não. Saudações, TBR. Não tem outro apontador, não, velho? Falando a coragem. Olha lá o Kleber Jabirowska. Que piraca. Oh, que piraca! Morreu! Morreu! Morreu não! Morreu! Oh, o Thales! O Thales! O Thales! Oh, 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 oh! Vou dizer só pra ele aqui, mandar o que eu consigo dizer Oxe, você tem bugger pra falar, meu irmão! Aí, fã! Fala, fã! Só se preocupe quando ela ficar fechada e encher de formiga Pode bater que foda Olha, a fã! Vai! Olha essa ameaça aí, fã! Nossa, como ele tem ameaçador É não, besta, é porque você come doce e vai dormindo Por um segundo eu até acreditei que ele é tão bravo assim Hã? Vai ter o escudo aqui, fã! Tô segundo meu! Ih, vou morrer! Eu te lasca! Tá vendo? Fonseca, Fonseca, atrás de você, Fonseca, atrás, atrás Atrás, atrás, de você, Fonseca, atrás, atrás Mas que lasquei, Fonseca, só podia ser aranha do Chuck Knorris mesmo, puta merda Tá nas últimas aranhas do Chuck Knorris e não morre, olha lá É doido, é Chuck Knorris, rap Ei, esse daí se cagou, tô digno Esse c** ai já... Eita Poxa Poxa, ainda pulou ainda Olha o Clever com o Mercury dele de glória Matou, matou, matou Aí, matei Ah, não peguei o sinal Eu não sei Matei, matei, matei Oh, c**t Pucascamar Onde a tituana Onde a tituana Nelcar Onde a tituana Onde a tituana A tituana o s o s o s o s o s o s o s o s o s o o s o s o s o s o Haha, vou paralisar Pietro, fala assim, gente, boa noite O Pietro dorme tarde? Deixar o Pietro acordado, o Pietro amanhã subiu, meu irmão O Pietro vai ser festoso, né? Farrista O Pietro vai ser farrista Cuidado dele, rapaz O Pietro vai ser farrista, pô Aproximadamente Ixi, o Ares nasceu morto, mano O Ares nasceu morto Aproximadamente, rapaz O que é que? Quanto você gastou? Não sei Cinco dólares Eita Mentiro! 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 Oh, que é? Haha Oh, que é? Oh, que é? Oh, que é? Oh, que é? O que é? Oh, que é? Tá vazio? Mas, Eita man... Por exemplo, o Stray... Tá se cagando... E aí, vou esperar o SOS, eles estão... Mas já é ronda, vai acabar no Stump, e tem delay, esse daí já está acabando. Ô, Cristiano, iluminado, bopo. Consega, os caras vão dormir, Cidio, Fonseca. Quero coar, Cidio. Alisa, BR, Fibro, vamos sincronizar o SOS. Como é que vai sincronizar o BR? Saludos, iluminado. Ah, sim, já saíram, foi? Não. Ana, recorde, quase... Não achei. Pelos momentos, quando se captura, da baliza. Mestre. Saludo, anjo, tituana. Mas eu não achei, não. Dani, baena, BR, Fibro. Lucas, dum, gracias. Sua sonho... Se eu fosse como tu... E aí que é a tirasse choque-train né, bro? Sim, sim. Ah ok. Não vai usar nada. É, Ezun na merda. Troque-train, Ezun na merda. Galera, ué. Vamos organizar direitinho. Tem muito áudio. Cancela, um L lá. Só áudio, hein? A local do áudio. Aí, é eles. Eu gosto desse mapa. Pode botar áudio aí. É ele? CBR. É, não mesmo. Ele deve tá em outro servidor. Será, bicho? Ah, quem é esse? O cara tá perguntando aí, ó. Ó os conceitos. Fala aí, rapaz. Não. O conceito parece sem medo. Não gosto dessas coisas não, cara. Ah, não. Tá bom, papai. Pô, esse sinal não pega, não, véi. Porra. Pô, um cheio de aranha lá. Não, o sinal da... Nossa, o Tabran estava do meio. Me dê papai, me dê. Pegaram o HC. Eles estão sincronizando com o HC. Sim, a cabra tacou de Hellboon agora, tirou um ovinho. Oxe, quantas vezes pulo dessa aranha tem que pular, velho? Tu é doido, é? Eu acho que não é isso. Só podia. Tocou, tocou... Tocou, tocou, tocou... Ele tem que pressionado aqui. Olha o Pão de Queijo, olha o Pão de Queijo. O cara morre, já nasce de Ojun, em vez de nascer de Aranha, para pegar o final do meio. Que bicho burro, que macabro, mano. Vai perder por causa dessa bosta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, cara. Chegado. Chegado. Escamargo. Vamos lá. 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 Boa noite. Boa noite, senhor Stone. Boa noite. 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 Ah... 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 Né puta mamãe! Ya, olha... Ah... Ya, olha... Não mexe, não mexe aí, que vai cair. O que é que ele está assistindo? Vai estar assistindo a TV? Meu irmão, esse mercurio de azer O que é que ele fica levando uma bimbada? O cara tem dois altos Empatado Empatado, o cara não pega aquele final nem que dê a nua Nós temos dificuldade quando é mapa, sinal os laterais Agora quando é sinal espalhado tem dificuldade O que é que ele está assistindo? O que é que está de exigir? Cadê o Vuciella? O que é que ele está assistindo? Vai ficar aí, excelente, LOL Minuto, foto Espera aí, eu vou... Eu vou... Aprimar aqui o modo Eu vou botar mais... Vou botar mais... Vou botar mais... Vou botar dois lastand para vocês aqui Aí Espera aí, rapidão... Eu boto de qual? Da aranha? Aranha Aranha e qual? Um Ares, um Mercury? Bota um Ares Bota um Ares, um Ares Bota um Ares Bota um Ares, um Ares Bota um Ares, um Ares Bota um Ares, um Ares Eita merda Quase que eu boto para aprimorar aí E pôr Pôr Mk2 ia ficar no 1 Eu ia me lascar Pode chamar Eu ia me lascar Eu ia ter que tirar ele botar outro número Eu ia ter que tirar ele botar outro número Que merda velho Na próxima Chama, 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 chama Dani Baena Dani... Elisandro... Vamos, vamos... Ele falou que tá em servidor americano Quem? O Macabro Macachuto É o mesmo que o nosso, né? É Ah, Lucas... Beleza, o Lucas disse que não tava saindo não Ele disse que... O carinha ali... Vai perder Perdeu S-S Lucas... Margo Eu reconecto aqui, eu vou sair de novo do clube Chama de novo Lucas Camargo é filho do... Chama de novo É, eu vou chamar, pô, calma Eles são outra, acabaram de ir outra Deram o gol Que legal... Chegou aí, silente Aceitei... Mas pera aí... Tá entrando... Começa, começa, começa... Começa, começa... Começa, começa... Ah... Eles iniciaram... Começa, vai... É HC... É HC agora... É HC agora... Vamos, vamos... É bom... Esse mapa é bom... Esse mapa é bom... É TC mesmo... Vamos... Quadro from Hell... Vai pro meio... Vai pro meio... É muito obrigado até agora pro HC, não foi? Só... E vai pro do 1... Vamos... Ó... Tá vindo... Tá vindo um monte de... Cadê o silente no meio, com o Fonseca? Paralizou daqui... Aqui também, velho... Já pegaram o meio, cara? Pera aí, pera aí... Tem calma... Fazer o seguinte... Caminando aqui... Eu vou... Eu vou carregar os 10... Eu vou e pego o meio... Tá ligado? Os caras tão usando paralisante, ô... Cristiano... Ó... Tamo virando já... Já tá branco... Ó... Tem um Hellman aí... Vai morrer? Vai, Fonseca... Vai, Fonseca... Avança, porra... Pega esse... Pega esse Aldion... Pega o Aldion... Iiiiis... Boa... Viramos, 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 viramos... Eles vão... Vão morrer... Vão morrer... Vem, vem o Aldion... Vamo... Ó o Aldion aí... Atrás de vocês aí... Tá paralisado no ar... Vai morrer... Não dá proteção, Jake... Proteção, Jake... Aqui, Jake... Volve, volve, Jake... Volve... Vamo... Vamo dividir direitinho... Tem que ficar no meio logo... Bora pro meio, eu, tu... Ixi... Tem todo mundo de área... Tem que ter três... Tem que pegar a rampa... Tem que pegar... Vamo, vamo, vamo... Quem vai comigo? Eu vou, Silente... Mas não... O sinal no meio é nosso, Silente... Quem vai comigo? Mas bora ficar no meio, revezando lá... Vai, tô aqui, tô aqui, tô aqui... É só ir... Vai o Mercury na rampa aqui, ó... Tem que ir na direita na rampa... Vai pra esquerda, Alessandro... Vai pra esquerda, Alessandro... Vai pra esquerda, vai... Aqui, Alessandro... Aqui, Alessandro... Não adianta a habilidade... Ó, pegar os cara aqui por trás, ó... Ó lá, ó... Aqui, Alessandro... Ó... Ó o cara lá, vamo... Avançando aqui, pô... Uau, Jun, ó... Ó, tá avançando lá... Vai embora, Alessandro, lá... Meu Deus... Mas eu falei, Alessandro... Vai pra coisa aí... Tem que tomar conta do sinal, Alessandro... Tem que tomar conta do sinal, Alessandro... Tem que tomar conta do sinal, Alessandro... Fica no meio... Fica no meio... Fica no meio... Fica no meio... Ó, eu tô aqui... Eu tô aqui no sinal da base... Tem um cara aqui embaixo... Ó, pulou um cara aqui, ó... Fica no sinal, senão a gente vai perder o sinal... Fica no sinal, senão a gente vai perder o sinal... Fica no sinal... Fica no sinal, Alessandro... Tô no sinal, pô... Tô no sinal... Tu não tava em cima do sinal... Não... Preciso de ajuda aqui... Pra não morrer... Fica no meio... Fica... Não vai ter que tomar conta do sinal... Fica no meio... Fica no meio... Fica no meio... Não vai ter que tomar conta do sinal... Poxa, quando eu vi os cara tava avançando já, meu irmão. Alguém tá me ajudando aqui? Vamo, vamo, vamo. Vocês querem que eu pulo no meio? Eu tô com o aré também. Eu tô sem escudo, eu tô sem escudo. Então vem cá. Vai, vai, vai Cristiano, vai tu. Tu vai por aí pra quê? Eu vou pular no meio. Vai, pula logo. Não atira no escudo do aré não, pô. Tô atirando no escudo dos caras. Vai, desce todos os aré escudo. Vou tentar pular lá. Bora, vamo, 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 pessoal, vamo. Que que o... A aré não deu certo não. Vamo sincronizar e pegar logo esse meio. Bora, 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 bora. Quem que vai comigo? Delo Santos, pula na esquerda, Delo Santos, na esquerda. Calma, calma que eles que eu tô comendo. Tem ninguém, vai. Pula que tá sozinho. Vai, vai, vai. Vamo pro meio. Igual o jogo. Boa, Delo Santos, pula, pula. Aí, ó. Vamo pro meio aqui, vamo pro meio aqui, vamo pro meio aqui, ó. Só mais dois não dá, Fonseca. Cadê? Tem outro aí, Sinete? Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Vem pro meio, vem pro meio agora. Pega o seu lado. Vai, 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 vai. Boa, boa. Foi boa a distração. Ajuda eu aqui, porra, também. Não, aí. Bojado, velho. Meu Deus. Ele tá jogado dando, nosso. Você, ó. Puta merda. Não fazem muito robôs, não. Oxe, como não? Vocês ficam reclamando pra caralho. Não, foi boa. Foi boa, foi boa, Delo Santos. Foi boa. Deu a distração pra eles. Pra gente pegar o meio. É que eu vou... Eu tô de metro, eu vou ter que ir lá pra direita. Porra. Cinco minutos, eu no último robô já, velho. Não, então toma conta aí. Só segura. Tulumba, Tulumba. Abarra... Tulumba. Ó, tem uma aranha no meio. Vou tentar paradesar ela, velho. É só a aranha, boy. O Rusiel, avança na direita aí, Rusiel. Com o Jake. Não vou avançar pra além, não. Ó, o Punisher Team tá de aranha. Desce vocês dois, né? Pô, boneca, boneca, boneca. Aranha foi paralisada. Aranha no meio. Aranha no meio. Aranha no meio. Dá escudo, dá escudo, Jake. Jake, escudo. Vão ouvir, Jake. Vão ouvir. Opa, tá um velho. Aranha tá pegando no meio. Vão pular tudinho aqui esses caras. Ah. Pegou não, pegou não. Ó uma aranha na esquerda aqui, ó. Os Zumbis. Outra aranha no meio. Eu tô sozinho aqui na rampa, hein? Tá. Ativa o Delos Santos. Ativa o Delos Santos. É, quem que pode sincronizar pra pegar o meio? Eu posso. É o Delos Santos também? Não, mas o Delos Santos tá sem escudo agora. Eu não tenho robô mais, não. Ah, é. Eu pego o meio, eu pego, vai. Vem, vem, vem. Então vai, vai. Vamo. Eu acho que não é melhor eu ir não, bicho. Vai tu só. Peguei. Ah, vai tu só. Mas é um viado, né? Oxe, eu disse a tu que não dava, pô. Vai tu só. Pô, velho, tem uma aranha aqui. Mata essa aranha, cara. Tô tentando matar. Tem duas, velho. Eu só tenho o Aljun. Nós não podemos deixar ele perder o meio, tá? Tem que alguém pegar o meio lá. Pegou o Aljun que tá na esquerda, que eu tô lá estando ativado já. Alguém tem que pegar o meio. Alguém tem que pegar o meio. Vai, tá acabando. Eu não sei se eu tô no último robô ou se eu tenho mais um. Eu acho que eu tenho mais um aranha. Clique aí. O tempo, nós temos que pegar o meio. Tá avisando. Eu tenho mais um aranha. Então eu vou pegar o meio. Beleza? Vai. Tem um pra nascer no meio. Tem um pra nascer no meio. Ah, o Mike. O Mike. Então, quem pode ciclonizar comigo? O Mike, ó. 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 Boa, Roussel. Peguei não, peguei não. Peguei não, o meio não. Não, mas de boa, de boa. Tem um aranha ainda. Tem que pegar o meio agora. Tem que pegar o meio. Um minuto e quarenta. Pula no meio já. Bora, pô. Ficou branco, ficou branco. Pula no meio, pula no meio. Vou pular no meio. Sacrificado. Pula, tem que pegar o meio. Vai, galera. Alguém pega o meio. Nós temos que pegar o meio. Tem que pegar o meio, pô. Falta um minuto e quarenta. Bora, 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 bora. Boa, boa, boa. Vamos pegar a esquerda agora. Olha lá, ó. Tem três deles. Olha lá. Cadê a tua aranha? Peguei. Estou deixando fechar o sinal não, né? Fechei, doido. Não dá não. Eles vão pegar na base. Eles vão pegar a base. Deixa eu ver. Olha lá, vai pelo sinal. Silente. Fica aí, Silente. Boa, boa, boa. Agora vamos avançar, avançar para pegar o sinal. Pegamos aqui. Eu peguei o meio, eu peguei o meio. Só segurar. Se eles avançarem, eu pego outro lugar de áudio. Tem que pegar, tem que pegar. Eu vou pular na base dele. Eu vou pular na base dele. Mapa fechado. Mapa fechado. Mapa fechado. Pega a esquerda. Pega a esquerda, Fire. Eu vou perder os robôs. Pula, pula por a esquerda. Mapa fechado é diferente, cara. Perdi os robôs. Pronto, pronto, pronto. Pula, Fire. Pula, Fire. Vou pular. Pula, 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 pula. Só tem dois deles. Pula, pula, pula. Vamos ganhar essa porra. É isso aí, galera. RT. Boa, boa. Boa, gurizada. Eu tenho dois deles. Mapa fechado é diferente, cara. Pula aí, outro. Top, top, top. Cadê esse cara, hein, bicho? O ovo, o ovo. Pula ele ali. Aí, Santos. Santos, isso aí é mais. Onde? Lá atrás, rapaz. Mas já ganhamos. Pela barra, já ganhamos. Não, Santos. Não mata, não. Deixa pra mim. Mata, 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 mata. Mata não, cacete. Cai fora, deixa pra mim. Não, não. Cai fora, sai daí. Morreu. É meu, é meu, é meu, é meu. Morreu. Se roubou aqui. Segurando roubou até os ovos aqui, essa merda. Boa, papai. Aí, galera. Ainda quer que eu deixe o kill, é? Tá, bonito. Vai mijar, vai meu filho, vai. Já descontamos, já. Não, tem revancha, ainda tem nove minutos de buff. Dá gol, Fonseca, vai pegando de novo. Ah, vamos parar, hein? Eu vou. Acabou meus buff, velho. É, mas agora... Ah, vai ser um a um mesmo? Poxa, tu não vai viajar? Não tá com sono? É, tudo certo que ia até uma hora. Até onze horas. Ah, vai, vai. Lucas Camargo. Parou mesmo? Então tá bom. Ronald Henrique. É a avaliação para SOS. É, noque. Gamer, sou novo aqui mando um salve para Guiana Francesa salve, salve, salve para Guiana Francesa sim, sim Lucas é mesmo Angel de Fana, HC, ganhou de SOS eu já vou fechar aqui mata não, caceta mata não falta SOS você cara estou aqui, está muito tarde com alguns pilotos trabalha amanhã os caras já estão comentando a live do Macabre aqui na Gama do HC saludo Jack postex saludo saludo obrigado Angel de Tituana te amo bro time da França graças da França aqui França desiste ok, buenas notícias doce buenas noites galera buenas noites o que falou 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 médico versus Estados Unidos próxima live é domingo à noite se der certo se der certo alguns pilotos vão viajar o Delos Santos Lucas ele trabalha na rua ele roda a bolsa tá ligado roda a bolsa fica amoscando cantou a bolsa no meio da rua pra mim aqui só tem pochete rapaz obrigado amigos por encerrar a live graças a todos que assistiu que nos acompanhou até até o final obrigado pelas saudações obrigado a todos os fãs todos obrigado amigo graças a todos saludo a todos os fãs do Arroba é pai participante hoje da live Cristiano Henrique obrigado assassino povo é o Orozco Jake Jake é o Alexandre na conta do pai do papá dentro do santo em sua conta e eu é pai fora coisa e fala e eu o rei o rei o Fonseca BR aqui transmitindo a live da BR o Fonseca depois quero trocar ideia contigo ótimo beleza obrigado meus amigos obrigado a todos graças obrigado obrigado o carinho é assim mesmo vamos embora e até a próxima live espero que seja a noite fui a próxima